eles vão ser expostos a uma série de eventos históricos, iluminismo, revolução industrial, tudo isso afeta essas comunidades, os europeus, e os judeus não são diferentes de outros europeus, eles querem botar dentro de um contexto completamente europeu. Eles estão ali expostos a uma série de... Perdão, gente, mais uma vez eu vou ter que parar, só um momentinho. Perdão, mais uma vez, gente. Então, isso é que essa necessidade dessas minorias na Europa que se sentem marginalizadas se organizarem de uma forma, como uma saída para essa marginalização e uma marginalização crescente. A gente acompanha o nacionalismo no século XIX, você acompanha toda essa ideia do europeu, digamos, padrão, cristão, branco, tudo isso, e todos aqueles que não se encaixam nessa fórmula, de certa maneira, são marginalizados. Só para ter um exemplo de outras comunidades que também passam por isso, dentro do contexto europeu, os ciganos, por exemplo, se alguém conhece um pouco da história dos ciganos, sabe muito bem que os ciganos se dividem em vários grupos diferentes, e também sempre foram marginalizados porque eles não se encaixavam dentro daquele modelo, aquele modelo imaginado de europeu. Então, mesmo os ciganos já se convertindo ao cristianismo há muito tempo. Então, os judeus também, eles são uma das minorias europeias que, nesse processo, vão já com um processo histórico de marginalização religiosa, só que no século XIX a linguagem da religião não é tão forte, mas assim, mas é uma linguagem secular, mas é a linguagem do nacionalismo. E essa linguagem do nacionalismo também vai marginalizá-los. Então, há uma marginalização dupla, no sentido étnico, vamos dizer assim, e no sentido religioso deles também. Esse é o contexto que alguns grupos... Veja bem, o movimento sionista, que nasce na segunda metade do século XIX, a partir da ideia de alguns judeus europeus, principalmente na Áustria, na Europa Central, ele é secular. Isso é outra coisa importante também para a gente frisar, tá? Ele não é um movimento religioso. Ele é um movimento secular, político, que também vai coincidir com um outro evento na Europa muito importante, que é o começo do imperialismo europeu. O imperialismo europeu vai ganhar força na segunda metade do século XIX, 1970, 1880, os europeus desluxam aquele processo de colonização. A Europa cria, digamos assim, uma grande vantagem tecnológica e militar, em relação a outros povos. E aí sim, a partida da África, todas essas coisas que vão acontecer no Oriente, tudo isso. Então, o sionismo está dentro desse contexto nacionalista, de minorias buscando uma identidade para eles, em virtude do aleijamento dessas minorias dentro das nações-estados na Europa, e dentro também de um contexto que a gente vai falar um pouco desse imperialismo. Só para a gente... Vamos dar uns exemplos aqui. Por exemplo, o projeto de uma África do Sul branca, na África do Sul, também é uma minoria europeia que se sente em algum momento, perseguida, retornando ao século XVII, começa ali um processo de colonização na África do Sul, e cria toda uma narrativa para justificar aquele processo. Depois, essa minoria dos boys vão se sentir alijadas junto com o Império Britânico e vão tentar, inclusive, tem a Guerra dos boys no começo do século XIX. Então, é um movimento que vai coincidir com o contexto europeu de marginalização e perseguição histórica a esses povos, principalmente aos judeus europeus, coincide também com esse fluxo chamado imperialismo, que vai fazer os europeus se projetarem em aventuras coloniais pelo mundo inteiro. Está certo? Isso é uma coisa... Agora, outra coisa importante também é dizer o seguinte. Primeiro, esse movimento sionista não foi único entre os judeus europeus. Há outros movimentos, inclusive, concorrentes. Os sionistas eram uma minoria entre os judeus europeus. Muitos, na verdade, estavam assimilados, integrados completamente na Europa. Muitos se converteram. Muitos famosos, em famílias famosas, de origem judaica, se converteram, principalmente, ao cristianismo protestante. Por quê? Eles perceberam que a única maneira de se integrar completamente e serem aceitos como europeus seriam aderir à religião que é hegemônica, nos países de maioria protestante, nos países de maioria católica, mas, principalmente, é um fenômeno que acontece muito nos países de maioria protestante. Então, muitos, inclusive, se convertem. Outros se tornam completamente seculares. Têm uma identidade original, têm uma origem judaica europeia, mas, na verdade, não praticam. Estão mais integrados. Então, integrados ou assimilados, muitos judeus já estavam completamente ali no contexto europeu, sem pleitear nenhum tipo de, digamos assim, de separação ou coisa parecida com o que o deposicionismo vai fazer. Então, é um movimento minoritário. É um movimento minoritário. Inclusive, tem o famoso, se eu ver, falar do caso do Dreyfus, o julgamento daquele oficial francês que foi julgado depois da guerra franco-prussiana e ele foi acusado de traição. Uma acusação falsa que fizeram a ele e usaram o Dreyfus como bode expiatório para justificar a derrota francesa diante dos crucianos, aquela em 1870. e ele era de origem judaica. Jornalistas estavam cobrindo aquele evento e a comunidade europeia em todo e a comunidade judaica em particular, europeia, começaram a perceber, inclusive usar o exemplo do Dreyfus como um exemplo de como eles seriam sempre usados como bodes expiatórios na Europa cristã, na Europa secular, na Europa homogênea, na Europa nacionalista. E começaram, começaram a ganhar força aí o movimento sionista, mas, de novo, dentro de um contexto, uma minoria. É uma minoria, a grande maioria dos judeus na Europa se viam completamente integrados ali, ou assimilados, como eu falei, ou numa posição secular, ou de conversão ao cristianismo, ou de manter a sua origem judaica, mas não praticar. e havia grupos religiosos também que achavam que ali era a terra deles, a Europa era a terra deles. Isso é outro ponto também bem interessante na narrativa sionista. Eu não sei se talvez a gente possa falar nele agora, a gente vai ter que retornar um passado muito mais distante ainda, porque a gente sempre fala, judeus aqui, judeus ali, mas, na verdade, a gente não define quem são os judeus. Quem são esses judeus europeus? Porque isso dá a ideia de uma espécie de polissemia, de uma confusão. Mas quando eu falava de árabes, outro dia eu falei árabes, o que são árabes? O que são africanos? O que são europeus? Eu poderia falar, existe europeu? Não existe, existem povos europeus. Existe africano? Não existe, existem povos africanos. Na verdade, quem inventou a África foi de fora. Quem falava, são todos africanos. Na verdade, não é assim, nem é assim que eles se inventam. Eles passaram a se ver dessa maneira agora, de contemporânea, a partir de um rótulo que colocaram neles. Porque você dizer que os africanos ou africano existe é uma grande barbaridade do tamanho do continente africano, as diferenças tremendas que existem lá, etnias, línguas e culturas, é um mosaico quase infinito. Não é a mesma coisa que você dizer que nós somos latino-americanos, aqui estamos iguais. Isso a gente sofreu, quem viveu na América do Norte sabe disso. O cara olhava para mim, eu sou da América Latina, aí você vai falar espanhol comigo. Eu falei, não, peraí, eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol como? Eu falo português, mas se fala português, ainda tem isso lá. Se fala português, eu falei, sim, português, tem uma parte da América Latina que é portuguesa. É uma grande parte dela, então, que é portuguesa. Só que é um país só, os outros são muitos países. Então, a ideia é que a América Latina toda fala espanhol e a imigração durante muito tempo para lá era de latinos-americanos que falam espanhol. Então, havia essa confusão. Se falar de árabes também, os árabes estão na Palestina, os árabes estão lá, não sei o quê, então, aquele pedacinho de terra que custa os povos árabes, cada um no seu quadrado, cada um na sua terra. Às vezes, há certas semelhanças linguísticas, as semelhanças culturais, mas a cada um na sua terra. É simples assim, os europeus também. Então, se você falar de judaísmo, o que é o judaísmo? Vamos definir isso primeiro. E, se não, se cria uma confusão que lá na frente, você precisa dizer, peraí, não estou entendendo por que é judeu para cá, judeu para lá, e, na verdade, aqueles judeus antigos, tudo isso, isso cria uma confusão. E, justamente, essa confusão, essa, digamos assim, essa conceitual, ela vai favorecer justamente uma narrativa que o sonismo vai abraçar, de uma pátria, digamos, uma nação para aqueles judeus europeus, que são chamados as canazes. Então, isso, na verdade, como eu falei, eu vou aqui citar historiador de relêncio. Eu não vou citar nenhum historiador, um historiador árabe ou historiador de qualquer outra origem que não seja israelense. Então, se você pegar historiadores israelenses, como Shulam Sun, tem um livro dele traduzido em português, para quem quiser ver, disponível na internet, inclusive. Ele, inclusive, é docente na Universidade de Israel, tem o Paul Wexler, que é outro também historiador israelense, que até o trabalho dele precedeu do Shulam Sun, esse não tem tradição em português, está certo? E outros historiadores que vieram antes, eu vou citar só os dois, o Ilan Pappi também está aí, outro historiador israelense também, está certo? Que eles vão, a teoria deles e a tese deles, inclusive os exames também, hoje em dia nós temos a coisa que chamam DNA, Os estudos que foram feitos, estudos genéticos sob a origem das populações, comprovam, dos historiadores, estudos genéticos, que comprovam que as populações judaicas da Europa Central e da Europa Oriental, elas não têm nenhuma ligação com a Palestina histórica. São povos que se converteram ao judaísmo, se converteram ao judaísmo por volta do ano 1000, eu vou tentar simplificar o máximo possível aqui, hoje Rússia, no sul da Rússia, nas regiões ali do Mar Negro, são populações que se converteram, ali naquele momento, por volta do ano 1000, houve uma série de conversões coletivas às religiões com origem no Oriente Médio. Os russos se converteram, quem sabe um pouquinho dessa parte da história, os russos se converteram ao cristianismo ortodoxo nessa época, até havia uma certa competição, vamos dizer assim, missionária já na época, de converter povos, porque você convertia, na verdade, a elite dominante, você convertia os soberanos, e o povo se convertia também em seguida, só que, logicamente, num processo muito mais lento do que se sugere, as pessoas, essas tradições, elas vão sobreviver, mas, na verdade, é uma conversão oficial desses povos através do príncipe, do rei, do chefe tribal, eles se convertem. Então, os russos se converteram ao cristianismo ortodoxo, até uma anedota bem interessante, porque a possibilidade dos russos se tornarem, hoje os russos, toda a Rússia ser muçulmana, era muito maior do que ser cristã, isso é bem interessante, mas o príncipe de Kiev, que é ali que nasce a Rússia, ele teria, essa é uma anedota, que teria olhado as religiões e falado judaísmo, cristianismo, islã, e o islã, naquele momento, tinha muito mais possibilidade, estava do lado ali, os povos já tinham se convertido ao islã, ao redor da Rússia, e seria muito mais lógico ele se converter ao islã, mas aí ele alega que gosta muito de vinho, ele gosta de comer carne de porco, e aí isso teria sido um empecilho, então essa nota quase, chama-se de anedota, aquela coisa, pode ter um fundo de verdade ou não, mas o fato é que o príncipe de Kiev, ele se converte ao cristianismo ortodoxo, através de um trabalho missionário que os bizantinos de Constantinopla fizeram, junto a ele, ele se convertendo, o cristianismo ortodoxo torna a religião oficial, o russos está aí até hoje, tá? Quanto os povos ali no entorno, os turcos, né, os turcos, se converteram quase em massa ao islã, ao islamismo, só que algumas tribos dentro desse universo turco, o turco são vários povos, clãs, linhagens diferentes, se converteram ao judaísmo, né, e é justamente esses, e vão criar um reino, inclusive, um império, praticamente ali, chamado Império dos Kazars, né, que tem uma importância muito grande durante algum tempo, como uma espécie de estado, de tampão, entre o califado Abássida e o Império Russo, e aqueles povos ali, só que, num certo momento, esse estado dos Kazars, que são povos turcos convertidos ao judaísmo, eles são destruídos, eles são destruídos, principalmente, que ficam ali, entre duas forças maiores, estão mais potentes, e eles vão ser destruídos, vão ser destruídos, eles vão começar a se espalhar, né, pela Rússia, pela Europa Oriental, né, e pela Europa Central, e está aí a origem desses povos, vão se misturando, porque a gente sabe também que existe toda uma narrativa que é muito comum em certos grupos étnicos, né, nós estamos fechados, nós casamos entre nós, mas, na verdade, não é bem assim que acontece, em qualquer grupo étnico, se alguém acredita que eles são hermeticamente fechados, isso é uma falácia, eles vão se misturando ao pouco do tempo, vão incorporando, né, ou pessoas vão se convertendo, ou via casamento, uma série de coisas, alianças, esses povos não estamos falando de séculos, tá, não estamos falando de dias, de meses, nem de anos, não estamos falando de séculos, há uma expansão, digamos, demográfica deles, em relação, procurando mais segurança, procurando mais lugares melhores para viver naquela região, e através dessa, desse, dessa, digamos, incorporação, muitas vezes, de elementos, que não fazem parte daquele grupo original, esses porcos, povos turcos, e nos tornar porcos turcos eslavos, inclusive, essa é a tese do, do Paul Exler, né, que fala que justamente a origem dos europeus, principalmente dos askenazes, né, da Europa Central e da Europa Oriental, ela é turco-eslava, e justamente nesse mundo eslavo, russo-poloneso, né, ucraniano, bielo-rusco, tudo isso, é que eles vão criar, na verdade, uma identidade muito forte, religiosa, é linguística, vão incorporar depois uma língua comum, todos eles falam as línguas, vernáculos, línguas locais, mas o ídice, que alguém falar do ídice, aí deve saber disso, é um dialeto alemão, que se tornou a língua franca, a língua desses povos, tá, e esses povos são completamente incorporados àquelas regiões, e lá ficam, desde esse momento que eles se espalharam, como eu falei, e houve essa, digamos assim, essa origem turco-eslava, como, inclusive, defende, tanto o Chumão Santo, como defende o Paul Wexler, também, tá, e os exames de DNA, mais recentes, né, os estudos genéticos, comprovaram, é interessante que os, inclusive, os estudos genéticos, levantamentos genéticos, existe uma certa margem de interpretação, tá, mas só para vocês entenderem, eles conseguiram mapear até as tribos turcas que eles teriam saído, a origem, né, lá na parte oriental da Anatólia, colada no Mar Negro, eles chegaram a esse ponto, tá bom, então, essa é a origem deles, tá certo, então, como outros povos também, o próprio cristianismo, se você pegar o cristianismo, alguém, vocês devem ter lido um pouco sobre as cruzadas, não é isso? Qual era a principal, o principal objetivo das cruzadas, eu pergunto para vocês agora. As cruzadas europeias, que foram feitas ali, por volta do ano 1000, qual era o principal objetivo das cruzadas? não era a cruzada que saiu da Europa para a Palestina. Era a terra? Sim, a terra, tá, uma delas a terra, mas qual era o principal objetivo deles nessa terra? O que que eles alegavam que iam fazer na Palestina? Queriam Jerusalém. Perdão, a terra santa. Terra santa, tá, terra santa. Então, vamos lá. As cruzadas tinham como moto principal, entre os outros, políticos, econômicos, uma série de coisas, a reconquista de Jerusalém. Não era a conquista, era a reconquista de Jerusalém. Era a reconquistar Jerusalém que havia sido perdida para os muçulmanos alguns séculos antes, vários séculos antes. Essa era, esse é o moto principal das cruzadas. Ora, se você imaginar que aquelas cruzadas, tá, eram franceses, povos alemães, povos franceses, ingleses, tá, depois espanhóis até, portugueses, italianos, tá certo? Que pregam a reconquista de Jerusalém. Como é que você vai reconquistar algo que você nunca teve? Como é que você vai reconquistar uma terra em que você nunca esteve? Essa é a pergunta principal. Ah, vamos reconquistar ela para o cristianismo. Mas, peraí, quem eram os cristãos que estavam na Palestina ou na Terra Santa quando ela foi perdida no século VII os muçulmanos? Eram os franceses? Eram os ingleses? Eram os italianos, os alemães? Não, eram os bizantinos que lá estavam. Um pouco antes deles, os persas. Eram os bizantinos que lá estavam. Então, os europeus nunca perderam a Terra Santa porque eles nunca lá passaram. Certo? Esse é o ponto principal. Se você pegar a narrativa sionista, ela é muito parecida nesse sentido. Porque, na verdade, ela vai pregar um retorno a uma Terra que é onde nunca estiveram. É por aí. Essa é uma lógica insofismável. Não tem muita discussão sobre isso. Mas a gente vai ver que essas narrativas vão se encaixar numa série de outros fenômenos no momento em que ela acontece e vai se desenvolvendo a partir do final do século XIX que vão, de certa maneira, blindar o projeto sionista. Assim como blindou outros projetos também parecidos. Se vocês forem ver outras aventuras coloniais, outras aventuras coloniais, elas sempre têm uma justificativa. Seja de estilo manifesto, seja de povo escolhido, seja que essa terra é minha porque Deus me deu. Está certo? Os fugitivos do Mayflower que vêm da Inglaterra e desembarcam no futuro Estados Unidos também alegavam uma série de coisas. Nesse sentido, essa terra manifesta é minha, é a terra prometida. Está certo? E justamente por causa desse, digamos assim, desequilíbrio entre os povos que chegam com mais tecnologia, com mais recursos, com um centro de superioridade, eles vão começar realmente a acreditar que aquilo ali é algo divino. Que existe realmente um destino manifesto e que vai significar a ocupação de uma terra que não nos pertence, de uma terra que tem nativos. Há a possibilidade deles conviver com os nativos em todas as empreitadas, seja na África, seja na América, seja em qualquer lugar. Existe. Mas acontece que eles chegam com um sentimento de superioridade. Simples assim. E isso não foi diferente na Palestina. Tá bom? Então, essa é a narrativa que vai dar suporte. Narrativa que, como eu falei, o cristianismo sionista, evangélico, vai criar uma narrativa religiosa em volta disso, um movimento secular nascido no coração da Europa, dentro de um contexto europeu. Só quero lembrar a vocês que tudo o que aconteceu com essas minorias de judeus europeus na Europa, elas ocorreram dentro de um contexto europeu. Palestina não tem nada a ver com isso, nem povos de Oriente Média não tem nada a ver com isso. Eles nem sabiam do que estava acontecendo muitas vezes na Europa. Ela parte de um contexto completamente europeu. só que ela vai tentar resolver o seu problema à custa de um outro povo distante dali, encaixando uma narrativa religiosa de retorno e de uma posse que nós diríamos até a posse dos israelitas antigos, dos hebreus naquela região. É uma posse muito dificultiva, é uma posse breve, ela é de domínio, pelo menos político, daquela região. e na verdade os hebreus também, como outros povos que podem ser institucionais, são invasores. Essa é outra questão fundamental. Todos ali estão invasores, inúmeros invasores ao longo da história, longuíssimo. Não estamos falando da região quanto as regiões mais antigas habitadas pelo homem. Está certo? A não ser que alguém acredite que não é uma troca de população, aquelas populações, que é uma coisa completamente absurda, as populações que lá estão são populações que estão lá 10 mil anos. Vai chegando invasores, os invasores se incorporam ali em algum momento, tem uma certa migração, mas as populações em si nunca mudam, elas continuam sendo as mesmas. Até mesmo também, outra narrativa, que o outro, Aaron Oppenheimer, depois eu digo para vocês, um historiador que é um bem de reerência, dizem que a diáspora nunca aconteceu, nunca houve diáspora nenhuma no momento que os romanos entram naquela destruição do tempo. Na verdade, foi uma dispersão ali local e logo em seguida inclusive os povos daquela região ali se organizaram em uma revolta tremenda contra os romanos em seguida. Então nunca houve isso, nunca houve essa dispersão, as populações são as mesmas. A gente sempre levando em consideração o que pode haver nas diferentes ondas, nas diferentes invasões que aconteceram ali, alguma incorporação de elementos de fora, a população em si, ou se a população continuam mesmo. Então, na verdade, essa narrativa ela é baseada nessa premissa, numa premissa que os próprios historiadores de realência já não contestam, eles contestam historicamente e os estudos de DNA genético também comprovam que não houve isso. Da mesma maneira que durante muito tempo que eu falei, as cruzadas acreditavam que realmente estavam fazendo, estavam cumprindo a missão divina e que estavam reconquistando Jerusalém sem ter nunca de ter pisado lá. Bom, vamos voltar para o século XIX, contexto da Europa, movimento sionista. O que acontece? Na Rússia, o Kizar, uma série de progrões e perseguição na população judaica ocorrem no final do século XIX. Massacres, uma série de coisas acontecem ali. Ora, esses russos, esses judeus russos, eles vão ver na Palestina dentro dessa ideia do sionismo, eles já convertidos à ideologia do sionismo, à ideia de ir e migrar para outras terras. Veja bem, os europeus estão migrando no século XIX para vários lugares. Então, quando começam esses refugiados russos a irem para a Palestina, eles estavam apenas escolhendo um dos tantos destinos que imigrantes europeus, inclusive judeus e cristãos, procuravam no século XIX. Inclusive, para o Brasil também. Então, a Palestina é um desses destinos que eles vão procurar refúgio. É justamente essa palavra. São refugiados. Refugiados que vão para vários lugares, inclusive para a Palestina. E só para lembrar que o projeto sionista, inclusive na sua origem, ele não falava necessariamente na Palestina no início. Foi proposta uma série de outros lugares. Uganda, a ilha de Madagascar, na costa oriental da África e até a Argentina também. Só que no projeto sionista percebeu claramente que o apelo de uma narrativa que falasse de um retorno à Palestina seria muito mais forte. Você teria como justificar isso de uma maneira mais fácil. Você teria até como, de certa maneira, usar isso para legitimar uma migração em massa dos judeus europeus, daquelas regiões da Europa Oriental e da Europa Central, para a Palestina. Esse é outro caso. E no caso, sim, prevaleceu a ideia da ida para a Palestina. Então, esses refugiados vão para lá e chegam aos poucos. No finalzinho da década de 1870, 1880, eles começam a chegar na Palestina. Bom, a Palestina, qual é a situação daqueles povos lá? A gente já falou muito do lado de cá, do lado da Europa, vamos falar um pouquinho do que acontece no Oriente Médio. São regiões que estão ocupadas em domínio político do Império Otomano. O Império Otomano está lá desde o século XVI, ocupa aquela região. Então, aquela região hoje, Síria, Palestina, o Israel, o Iraque, todas elas estão sob domínio otomano. Certo? Domínio Otomano, o Império Otomano existia, só que o Império Otomano estava num processo já de decadência há algum tempo. Ele vinha já num processo de enraquecimento político, econômico, militar. Então, a gente estava assistindo já o ocaso do Império Otomano quando esses refugiados começam a chegar. E, mais de uma maneira, os otomanos estão lá. os otomanos estão lá. Essas pessoas são recebidas, elas são recebidas ali. Eles vão tentando acomodar até um certo momento que o próprio Império Otomano começa, como em qualquer imigração, em qualquer época e lugar, a preocupar. Começa a aumentar o volume de imigrantes, começa a se preocupar, começa a surgir uma tensão aqui e ali com os povos locais. É por terra. Esses refugiados que chegam precisam ocupar algum espaço geográfico ali, seja nas cidades palestinas, seja no campo. Então, já começam a ver as tensões. Mas, do lado dos povos que vivem ali, sob o domínio otomano, eles também já estavam começando a pensar, talvez, em uma autonomia política. São povos que não estão organizados naquele modelo que a gente conhece de Estado-nação, até porque isso é invenção europeia. São povos que sempre tiveram de alguma maneira submetido a algum império. Império Otomano, Império Persa, os árabes muçulmanos antes, depois, enfim, são povos que estão dentro de impérios, eles pertencem a impérios multiétnicos. Está certo? Essa é a situação deles lá, quando começa a chegar. Mas, com a aproximação da Primeira Guerra Mundial, a imigração continuou, começam a acontecer já as primeiras tensões e a preocupação com o volume. As perseguições continuam na Rússia, as perseguições continuam ali, a Rússia está passando por um período conturbado também e depois vai resultar na revolução bolchevique, mas já há muita tensão na Rússia, muita anarquia nesses certos lugares. Império Otomano também, interessante a gente ver isso, o Império Otomano também estava passando por uma situação muito difícil. Então, há muita instabilidade política nesses lugares e com isso vem a Primeira Guerra Mundial. Acho que esse é o ponto também principal, um eixo interessante da nossa fala aqui hoje, que é justamente quando o Império Otomano, já naquele estado de decadência, ele vai se unir ao Império Alemão e ao Império Austro-Húngaro na Primeira Guerra Mundial. E do outro lado, acho que todo mundo sabe, o Império Alemão, perdão, o Império Alemão junto com o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, e do outro lado a França, principalmente, e a Inglaterra e o Império Russo, de conquistar os Estados Unidos. Está certo? Ora, o conflito ocorre, a Primeira Guerra tem um resultado que nós sabemos, os otomanos, os alçomônicos, os alunos, mas tem outros fatores importantes que aconteceram durante a guerra. A guerra foi de 14 a 18, está certo? E durante esse tempo, o movimento se articulou de uma forma bem, digamos assim, bem de sucesso junto aos países, principalmente os países, as potências europeias, na França, principalmente a Inglaterra também. Aí vai entrar de novo o cristianismo, o sionismo em origem cristã. Assim como você, Alcino, gerações de inglês da era vitoriana, eles foram educados dentro de uma narrativa do sionista. Está certo? Então, Churchill, Balfour, esses expoentes da política do Império Britânico, eles foram educados dentro dessa narrativa. Então, eles já tinham, de certa maneira, uma certa simpatia para um possível, digamos, retorno, seja retorno, não seja retorno, mas de uma, digamos, de um Estado ou de uma nação ou de uma entidade política na Palestina para os judeus europeus. Está certo? E outra coisa importante é que esses judeus europeus, no nível da Terra, em vários países da Europa, como ingleses, como franceses, como os Estados alemães, depois a Alemanha unificada e no leste da Europa, eles começaram a fazer uma articulação política em torno disso. É o que hoje a gente chama de lobby. É uma prática de tentar ganhar os políticos, principalmente os impérios que dão as cartas, como o Império Britânico, por exemplo, no sentido de eles apoiarem a causa deles. É isso que ocorre e que vai ocorrer efetivamente. Ora, antes da guerra terminar, as potências europeias já estavam dividindo o Império Otomano em esferas diferentes. O Tratado de Sács-Picô, eles vão dividir. Na verdade, é um tratado que foi idealizado por um russo que prevê, inclusive, praticamente, a extinção do Império Otomano, a divisão da Turquia entre esferas em gregos, enfim, e outros europeus, e, principalmente, na parte que nos toca, a divisão do Oriente Médio entre esferas francesas e inglesas. Então, o Tratado de Sács-Picô é isso. Quando a guerra terminar, nós fomos vencedores, nós vamos dividir ali o que sobrou o cadáver do Império Otomano entre nós, principalmente, aquela parte que mais interessava a eles, que era a parte do Oriente Médio em Síria, Iraque, Palestina, Síria, hoje Líbano, todos os países que não são independentes depois, essa divisão. E, depois do Tratado de Sács-Picô, através do lobby, da influência desses judeus europeus junto ao Império Britânico, já dentro de uma simpatia dessas gerações diplomatas e políticos britânicos pela causa sionista, por causa do cristianismo sionista, vai ser a famosa Declaração de Balfour que vai ser feita. Vai ser feita pelo Lauro de Balfour, uma declaração dizendo que os ingleses britânicos eram simpáticos à causa sionista, só que destacando que essa criação do lar, como eles chamavam, lar nacional judeu na Palestina, nunca iriam prejudicar os interesses das populações nativas que lá habitavam. Está certo? Mas é uma declaração, é chamada uma espécie de certidão de nascimento daquele que viria a ser o Tratado de Ré. Certo? Vamos lembrar o seguinte, o Império Britânico não era dono de nada. A Declaração de Balfour foi em 1917. Então, eles não são donos de coisa nenhuma. Eles estão tentando fazer uma doação a uma parte na Europa sobre uma terra de terceiros que eles não têm nenhum controle, nenhum domínio, nenhuma soberania para um povo também que está lá na Europa. Essa, para mim, é a primeira grande aberração desse início do negócio. De qualquer maneira, é feito, a declaração de Balfour passa, é um documento, ela tem um impacto tremendo depois, mas no início não, é um documento que é feito de simpatia futura a um futuro lar, digamos assim, nacional para os judeus europeus, ponto. A guerra continua, só que a guerra acaba em 1918 e aí o Imperio Otomano perde a guerra, aquelas regiões são divididas em esferas de violência, como eu falei, e justamente caem para o Guedes Britânico as áreas que seriam correspondentes à Palestina, depois à Jordânia, na Transjordânia, o Iraque também, os franceses ficam com a Síria e com o Líbano, é dividido. E a difunta, depois de difunta, a precursora da ONU, que é a Liga das Nações, também, ela confirma essa divisão que foi feita na Europa entre ingleses e franceses daquela região. É importante notar também, que eu sempre falo isso, a Palestina foi perdida na Europa, não foi perdida na Palestina. Assim como a África não foi dividida na África, ela foi dividida em Berlim. A partilha da África, a grande partilha da África, foi decidida nos salões de Berlim, entre diplomatas, entre coquetesca, anapés, champanhe, é ali que foi dividida a África. Essa aqui é para você, essa aqui é para mim, fica uma parte para você ali. Aí o Kaiser falou que não tinha montanha nevada entre os vastos territórios deles na África, aí a prima dele, a rainha Vitória, falou que não tem problema, eu te dou aquele manjaro, fica para você, está tudo certo. Esse era o tipo de divisão que era feita. E nesse mesmo espírito, apesar de levar em considerações todo o movimento sionista, não foi muito diferente. A divisão da Palestina, ou a partilha, ou o lar nacional, vamos dizer assim, para os deuses europeus, ela foi decidida nos salões, ela foi decidida ali no foreign office, no britânico, é ali que foi decidida. A doação de Balfo, que é uma doação, para mim, é um comandante absurdo. Ela se torna mais lógica depois que o Império Britânico vai efetivamente ter um mandato. Eles vão ter um mandato da Liga das Nações numa terra que não lhe pertence. É como se eu tivesse a supervisão daquela terra até aqueles povos poderem se organizar politicamente. E outras aligações aí, meio infantis, olha, a Palestina nunca foi um Estado, nunca foi uma nação, mas como? Nenhum daqueles lugares ali, fora da Europa, foi Estado-nação, Estado-nação, a criação europeia, contemporânea. Está certo? Nós falamos de impérios. Como é que eles podiam ser Estado? Se nem Estado existisse? Eles eram parte de impérios, assim como todos os outros. Você lembra, se eu falasse, então, não podia existir Síria, não podia existir Líbano, não podia existir Iraque, não podia existir... Não existe coisa nenhuma. Aqueles povos estão saindo do domínio de meio milênio. E não tiveram nem fôlego, não tiveram nem respiro. Porque no momento que termina... Ah, mas foi tomada por... Sim, você sabe qual é a origem de Jerusalém? A origem de Jerusalém? Ela nunca foi fundada por judeus, nem por hebreus, nem por ninguém. Ela já existia. Não foi filisteu, aquilo ali não foi. Aquilo ali passou de mão em mão, está certo? E vários invasores nem faziam os próprios hebreus. Um dos invasores que passaram por ali. Seja lá, entendeu? Como se o invasor esse é melhor, esse é o mais simpático, acho esse o mais interessante, esse é o problema de cada um. Mas o problema é que aquilo ali foi tratando de mãos, está certo? Seja lá, se o domínio seja de 50, 100, 200 anos, não estamos falando da história de 10 mil anos. Então, se você passou... Ah, certamente, como também existe por questionismo, como existe por Islã também. ele se mistiza plenamente. E é por isso, entanto, que é um problema. Porque ele vai... O Budilizarim vai passar a ser, no imaginário dessas religiões monoteístas, chamadas abraânicas, um ponto fucral, vamos dizer assim. Certo? Mas nós estamos falando de política, nós estamos falando de geopolítica, nós estamos falando de domínio político daquelas regiões e de um direito que é impossível de alguém alienar, que é o direito dos nativos. Então, assim, por esse princípio, nós temos que entender que existe uma grande injustiça em relação, já de começo, aos quatro nativos. Agora, se nós vamos tentar justificar a invasão dos europeus na América, a invasão dos europeus em outros lugares, a ocupação do Brasil, por exemplo, chegaram também sobre a série de alegações, vamos cristianizar, vamos salvar, vamos fazer isso, essa terra aqui nos pertence, foi o Papa que deu, dividiu o mundo em dois, tal, 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 e está tudo certo. Agora, vai explicar isso para os anismos, até descobrimento. Se tem gente que até hoje acredita que o Brasil foi descoberto, você vai imaginar, você não acredita que realmente existe algum retorno a algum lugar, no caso da Palestina. A lógica não é muito diferente, está certo? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso, no final. A gente vai falar que é o seguinte, os acontecimentos vão atropelando por isso que eu estou falando aqui. Chega um ponto que a discussão disso só não passa a ser quase, digamos assim, pontual, porque os acontecimentos me dobraram. Se você falar para mim, hoje, qual seria a justiça que você imagina para os habitantes dessa terra chamada Brasil que sofreram genocídio e foram exterminados? Qual seria a sua sugestão com a 100% por 100% de justiça? Eu quero te perguntar, existe possibilidade de fazer 100% de justiça a eles? só se todo mundo pegar as suas malinhas e cada um que foi para o seu canto e foi embora e deixar tudo para eles de novo. Tirando isso, não existe justiça completa. É impossível fazer isso. Você vai lá e dá uma reserva para eles, mesmo assim, não está falando para o absurdo de uma reserva desse tamanho. Sendo que os caras adoram o peso inteiro. É como rasgar um papel e soltar, pegar de volta, não tem como. Não tem como quebrar um copo e você pegar os garquinhos e tentar juntar. É exatamente, você pegar... Se você disser para mim, eu tenho a minha hoje acadêmica em estudo de diáspora africana. Como é que você vai ressarcir 10, 11, 12 bilhões de africanos transportados à força para cá e vai fazer justiça a eles? Você vai botar todo mundo para lá e tal? Os americanos tentaram fazer isso no século XIX com a Libéria, vamos botar os caras de novo lá na Libéria e tal? Eles mesmo não quiseram voltar, é a mesma coisa. Eles conseguiram fazer um país chamado Libéria, os americanos ali, e dali eles voltaria a ser o retorno dele à África e tal? Não tem justiça ali, não tem nada disso, isso já se perdeu, não há como se fazer justiça, você pode promover ações no sentido de amenizar essa grande justiça histórica. Não é isso? É isso que se faz. Ou então fazer, que nem o Ocidente faz, de uma forma hipócrita, de iromoda, de fazer as desculpas históricas, as desculpas, eu quero pedir desculpas aos povos africanos, eu quero pedir desculpas, a simbólica, isso é uma maravilha. E se os palestinos já perceberam, porque isso foi feito no século XIX, século XX, e certamente eles não são tão idiotas assim, eles perceberam que se eles não fizessem algo chamado resistência, eles iam acabar como um ponto, uma vírgula na história como outros povos acabaram. Daqui a 100, 200 anos, como nenhum de nós estiver aqui, vai haver uma grande, vai ser feita uma desculpa dos americanos, dos ingleses, e vão pedir, desculpa, olha, foi mal, mas aí você não tem mais nada. Só isso. É simples assim. Aliás, já tem gente entrando com processos na justiça na Inglaterra, contra a Inglaterra, pelo papel dela, nesse início que eu falei, declaração de Balfour, e no papel dela preponderante, como a gente vai ver, na consolidação do projeto sionista na Palestina. A gente processando a Inglaterra, e então o Império Britânico, porque eles foram responsáveis porque eles tinham um mandato daquela região pelas Nações Unidas e permitiram que isso acontecesse. Então, assim, acho que eu já expliquei isso. Esses povos, chamados de língua semita, no Oriente Médio, têm origem comum, seja, essa ligação com a Bahã é uma ligação simbólica, é uma ligação mítica. Ela é simbólica. São povos que vivem na mesma região, mas não estou falando deles, estou falando dos que estavam na Europa, como já expliquei aqui, que houve a conversão. Então, não é esse que eu estou falando. Esses são os judeus Mizrahi, muitas vezes, os judeus que já sempre existiram no Oriente Médio e continuam a existir lá. Eles moravam em vários países daquela região, porque foram divididos em vários países, e aqueles lá são tão árabes como eu, tão árabes como o Saladino, tão árabes como o Kibe, tão árabes como a Esfirra, e por aí vai. Esses são. São o sal da terra, eles são completamente daquela região ali e sempre viveram naquelas regiões ali. Mas não é esses que eu estou falando. Estou falando de um outro grupo, que justamente vem sequestrar essa identidade. Essa identidade judaica, como um povo que seria uma espécie de milagre da evolução humana, você pegar um judeu berber, separdita, um judeu da Península Ibérica, do Império Otomano e do Oriente Médio, e dizer que eles são da mesma origem que os judeus esquinazes na Europa. Seria uma espécie de... Teria que revolucionar toda a... A gente conhece de evolução. Então, assim, vamos voltar só rapidinho aqui ao que a gente estava falando. Final do Império Otomano, o mandato britânico fica ali, o mandato britânico simpático à causa sionista e ele vai promover, de certa maneira, então o aumento da imigração de novo. Isso é um problema de história. Quando a gente fala disso, a gente está só mirando num lugar só. Mas, na verdade, a imigração desses povos, de imigração e outros povos europeus continua. Estamos falando do começo do século XX. Estão imigrando para todos os lados. São milhões que atravessam o Atlântico como imigrantes. Inclusive, a maioria dos judeus europeus não vão para a Palestina. Eles vão para os Estados Unidos. E vão para outros destinos na América, principalmente os Estados Unidos. Quando os Estados Unidos começam a fechar a imigração e começam a restringir a imigração, eles começam a procurar outros destinos na América. Aliás, os imigrantes criados do Brasil, em grande parte, é isso. Eles vêm para o Brasil porque os Estados Unidos fecham a porta. E começam a discriminar os imigrantes e começam, na verdade, a política de restrição à imigração. Então, eles vão para a Palestina assim como vão para os Estados Unidos. Eles vão para a Raifa, para a Jafa, para aquelas cidades ali, como vão para Nova York, Detroit, todas as cidades. Eles vão imigrando. Só que, na Palestina, veja bem, há uma certa tensão porque, justamente, não são povos que estão organizados politicamente ainda. Certo? Não tinha o Estado, não tinha o governo. Tinha o Império Britânico, o Império Britânico, mais história antiga aí para a gente. De novo, eu não estou falando desse, estou falando de outros. Não a gente não sai, não fica rodando nisso aí. É uma espécie de coisa meio obsessiva. A gente fica rodando no passado, a gente está falando de coisas que aconteceram na Europa, longe da Palestina. está certo? Então, existe toda uma tensão às populações nativas. Saí do domínio do Império Otomano e agora estão no domínio do Império Britânico. Veja bem, veja a situação deles lá. Vamos ver por esse príncipe. Nós estamos vendo que eles estão preocupados. Eu penso na economia política, nacionalismo árabe nasce ali, em vários lugares também do Oriente Médio. Vocês lembram, eu ia ter falado do famoso Nauros da Arábia, que ele mobilizou alguns árabes em torno de um projeto nacionalista. Os ingleses prometeram através do Lawrence a independência, inclusive a Palestina, por esses povos, depois que eles ajudassem os ingleses durante a Primeira Guerra Mundial, coisa que eles não fizeram. Eles estavam prometendo duas coisas a grupos diferentes. Eu prometo, mas não fala para ele o que eu prometi não era para você, e a mesma coisa e vice-versa. E os ingleses estão no meio desse embrólio, manipulando tudo de acordo com os interesses do Império Britânico. Eu não vou nem dizer do interesse dos sionistas, porque os interesses dos sionistas simplesmente tiveram coincidência com o interesse do Império Britânico. Porque se isso não acontecesse, os britânicos falaram assim, olha, pega o teu movimento sionista e, sabe, vai fazer aqui, não tem nada. Mas coincidiu com isso. Principalmente quando os sionistas de uma forma muito óbvia começaram a vender a ideia que esse lar nacional deles na Palestina, ele estaria em colunio com o Império Britânico. Ele representaria os interesses do Império Britânico naquela região. Aí, pronto, fechou. Lembre-se, o petróleo foi descoberto, começou a ser descoberto no Oriente Médio nessa época. 110, 108, por aí. Então, Pérsia, hoje Irã. Ali começaram. Os ingleses estavam lá, a Companhia de exploração do Império Britânico. O petróleo também surge como um novo combustível que vai movimentar toda a máquina do Ocidente. Também começa a surgir uma série de interesses ali. Porque os interesses de britânicos antes naquela região, qual é? Você me pergunta, qual o interesse do Império Britânico naquela região? Não tem o quê ali? Ouro, petróleo? Não tinha ainda petróleo. Não tinha a descoberta do petróleo. Como eu falei, o petróleo descoberto em 1908, 1909, por aí. Antes disso, o que os ingleses queriam fazer junção do Império Britânico com os domínios do Império Britânico no Oriente. Se você olhar o Oriente Médio, que não é uma ponte. Uma ponte entre o Ocidente e o Oriente. Uma ponte entre a Europa e o Oriente. E uma ponte do Império Britânico entre os interesses deles ali no Oriente. Então, é chave. É uma posição chave. Está colada na Europa. Está ali junto com a Rússia, que é um lugar também que sempre é uma disputa do Império Britânico e do Império Russo também. Então, é uma região estrategicamente. Depois vem o petróleo. Eles entendem rapidamente a importância disso. E, portanto, o projeto sionista vai se coadunar e vai acoplar ao projeto britânico também, dizendo, olha, se nós colocarmos um Estado aqui simpático a nós, inclusive formado por pessoas que vêm da Europa, com origem europeia, é muito mais fácil a gente se entender com esses bárbaros. Esses bárbaros que estão aí. São bárbaros. Quando muito, aí tem uma humanidade sub-humana, mas são bárbaros. São pessoas em estado de barbárie. Então, é muito mais fácil para eu me entender com um futuro sionista do que eu me entender com esses povos que estão se organizando aí. Está certo? Pronto. Quando a Inglaterra ou o Império Britânico assume o mandato para a Palestina, nos anos 20, estamos avançando já, nos anos 20, eles colocam para quem para ser o representante do Império Britânico naquela região? Um britânico de origem judaica vai ser o responsável pela Palestina. E, com isso, a imigração continua chegando. Continua chegando. São milhares. Você tem um embrião pequenininho, aquilo começa a se espalhar. E há outro problema na Palestina muito importante para a gente entender. como eu falei, são regiões sob o domínio do Império Botomano durante séculos. E havia outro fator complicador para os palestinos. Eles não eram necessariamente uma sociedade coesa. Eram camponeses. A maior parte dos palestinos viviam no campo, em latifuntos, em latifuntos que tinham senhores, tipo um feudalismo, que muitas vezes nem moravam lá. Moravam no hoje Líbano, moravam em outras regiões do Oriente Médio e tinham terras doadas pela igreja, uma série de coisas. Uma coisa muito interessante isso. Eles não tinham domínio. É um camponeso que viviam lá por gerações, como acontecia, lembrava a Europa feudal, eles viviam por gerações ali, uma espécie de servidão de famílias que vão passando umas para as outras, presas à terra, vão cultivando a terra. E havia também já uma espécie de classe urbana, árabe e palestina, nas grandes cidades do Mediterrâneo. Eles foram maupolitas, falavam outras línguas, estavam ligação com o mar Mediterrâneo, com a Europa, estavam antenados com o que está acontecendo mais no mundo. Mas esses camponeses, que são, digamos, o grosso da população palestina, estavam lá, abandonados à sua própria sorte, e certamente não têm condição de se organizar para defender aquilo, que na verdade eles viviam tanto como a terra deles, mas a terra de senhores, digamos assim, que habitavam longe dali e que não se preocupavam nem um pouco com aquilo. Aquilo foi um pouquinho de terra que foi vendida, um pouquinho de terra, uma fração mínima da Palestina que foi vendida para esses grupos sionistas que chegam para construir um projeto ali. Outra coisa muito importante também é só a gente ressaltar que em momento nenhum desse começo, dessa, digamos, dessa chegada de judeus europeus na Europa, eles revelaram que tinha um projeto de criar um Estado ali. Chegaram como refugiados e nada falaram. Nós estamos perseguidos na Europa e precisamos de um lugar para ficar. Foram tentando comprar terras, era muito difícil para eles comprar terras, mas eles foram comprando um pouquinho de terra aquilo ali, montando aquele embrião, aquele embrião de comunidades coletivas que eles criaram e também o que existe na Europa é um financiamento dessa imigração de judeus europeus para a Palestina, principalmente através dos patronos, banqueiros, não é a impéria britânica, são doações particulares, doações de judeus europeus que têm muito dinheiro, e o Rothschild também, todos eles estão nessa. Por quê? Os Rothschilds foram para lá? Não. Nunca. O Rothschilds, a elite dos judeus europeus foi para a Palestina? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eles não queriam nem saber de Palestina. Eram pessoas que estavam completamente integradas ali no cenário europeu, como europeus, e nunca iriam para a Palestina se meter num projeto desse. Aquilo ali eram as populações de refugiados, judeus pobres, camponeses que vieram da Rússia, depois outros, tipo classe trabalhadora que foi para lá em algum momento, mas nunca. Eles financiavam. Eles financiavam porque os grupos já faziam muita pressão. Olha, isso vai ser um mar nacional e tal, tal, tal. Eles falaram, tá bom, a gente patrocina isso até que, de repente, como os do Império Britânico também, com algum interesse econômico em um futuro estado dependente ali. Então, eles chegam. Eles chegam, vão tentando comprar terra, as terras são compradas, muito pouco, muito poucas terras são negociadas. Os palestinos divididos, divididos completamente em classes sociais, digamos assim, uma coisa bem, bem realmente, não é aquilo que a gente entende como diferença hoje de classes, é um forço abissal, medieval, entre uma elite e os incômodos. Mas não tenha dúvida dos incômodos, porque as minorias eram exatamente isso na Europa. Eles eram indesejáveis. não os Rothschilds, não os Wittgenstein, não os burgueses, não os profissionais liberais. Nesse momento, não. Depois que o nazismo a coisa muda. Nesse momento, não. Eles eram pessoas até altamente indesejáveis, que viviam na Europa. Os que eram indesejáveis eram aqueles grupos mais economicamente marginalizados, aqueles grupos que não queriam ser assimilados. Esses é que são os indesejáveis. Certo? Eles são exatamente isso. Indesejáveis e a Europa querendo resolver um problema deles e eles também querendo resolver o problema deles à custa de uma aventura, digamos assim, de uma empeitada colonial. Ponto. Tá. Essa imigração continua nos anos 20, forte. Nos anos 20, 30, a imigração começa também a ter problemas, porque o mundo começa a ficar um pouco mais difícil. Inclusive, isso é parte do estudo que eu fiz. Isso aí não é nenhum historiador israelense, nem mais. Eu. Do tempo que eu estava no Canadá, eu fui contratado para fazer uma pesquisa sobre a imigração dos judeus europeus para a América Latina. Tá? E é interessante isso. vai haver cada vez cada vez mais restrição para a entrada de europeus de origem judaica em todo o continente americano. Eles vão fechando as portas. Lá nos anos 30 também, a conta do Brasil, tem uma diretriz, diretriz, estado Itamaraty, restringindo, ou praticamente impedindo, os ciganos europeus de origem judaica dentro do Brasil. Tá? Então, começa a se fechar portas e a porta que está aberta é justamente a porta na Palestina para essa imigração crescente. Tá certo? Aí sim, nesse ponto, as tensões já estão aumentando. Tá certo? Estão aumentando já. Já os primeiros conflitos entre populações locais ali, de áreas palestinas e as populações judeus europeus. já começa a haver a percepção que eles vinham para ficar e queriam, não é nenhum problema de ficar, mas a questão de querer ter uma autonomia política separada dentro de um território palestino, ou árabe-palestino, se eu sei preferido, porque também não tem diferença nenhuma. Então, isso vai levar a toda uma situação que nos anos 30 tem a primeira grande revolta, a primeira grande revolta palestina, 1936 e 1939. É uma revolta de três anos que é esmagada com punho de ferro pelos britânicos. Nesse ponto, já havia uma mobilização dos palestinos. Já havia a percepção que se nós não fizermos nada, nós vamos perder ou não toda a terra. Acho que nem passava pela cabeça deles isso. Pegar o mapa hoje, já mostrar para eles, voltar na máquina do tempo, os caras falam assim, isso é brincadeira, isso não vai acontecer nunca. Mas mesmo perder parte do território deles, eles não concebiam isso. Então, houve essa revolta, eles foram esmagados com um monte de ferro, foram torturados, o Império Britânico foi extremamente cruel na repressão aos palestinos nessa revolta de 1936 e 1939. E, inclusive, os primeiros grupos paramilitares, sionistas, se organizam, Raganah, Ergun, esses grupos, depois que vão fazer a limpeza étnica dos palestinos, na época que eles declaram a sua independência, em 1948, eles começam a se formar nesse contexto com auxiliares do Império Britânico na repressão aos palestinos. Então, foram usados tortura, uma série de coisas. Ele foi extremamente cruel, usando técnicas modernas, a gente pode dizer assim, tortura, para esmagar os palestinos, vem a Segunda Guerra Mundial. E aí, sim, acho que é o grande catalisador, vamos dizer assim, o fato que vai dar uma conotação bem diferente. Não muito diferente, mas vai, digamos assim, vai colocar uma questão fundamental, importantíssima. Com o holocausto, o holocausto dos judeus europeus, feito pelos judeus nazistas, na Europa, vai todo se criar um clima, um clima que eu diria que na época é até compreensível, quase que impossível de você friamente parar e analisar isso, mas falar, olha, na verdade, nós não podemos resolver o problema dos judeus na Europa de tantos séculos, de holocausto principalmente, que é o clima, porque o holocausto é o ponto culminante de toda uma discriminação histórica dos europeus contra as suas minorias. Eu quero só lembrar que os judeus foram um dos principais alvos, certamente, do nazismo, outras minorias também foram. Então, por exemplo, os ciganos foram exterminados também. Se nós formos comparar, eu acho que não deve se comparar isso, porque é até feio, mas só para a gente ter uma ideia de grandeza, se nós formos comparar o holocausto, ou só não tem nome, os ciganos não dão nome particular a esse, ao genocídio deles, morreu mais ciganos do que os judeus, porque havia a minha Deus. Então, em números proporcionais, os ciganos sofreram um genocídio maior do que os judeus na Europa. De qualquer maneira, não está tão a questão de nomes, está tão a questão de uma ideia, da crueldade e da barbárie que envolveu esses genocídios de povos europeus, de minorias europeias, por cúrpura, por cúrpura, por cúrpura, então, se criou um clima extremamente, é tão trágico falar isso que eu estou tentando escolher as palavras, de você justificar um projeto no ponto culminante do chamado antissemitismo, que é outra coisa, é outra palavra usada de uma forma extremamente errada, inventada de novo pelos europeus, infelizmente, em teorias europeias, às vezes fica meio... Mas, assim, é incômodo, mas é verdade. Os europeus inventaram o termo semita como uma forma de discriminar os judeus na Europa. Então, foram os... De novo, estou perseguindo os alemães, mas, na verdade, foram os alemães de novo, no século XVIII, historiadores de origem da Igreja Reformada, que inventaram o termo semita. Ah, esses são semitas. Porque, como eles não tinham que classificar eles como europeus, eles queriam botar os caras como diferentes. O outro, aquela coisa da alteridade, não é? Você é semita, pronto, tá, resolvido o problema. Então, é exatamente isso. Infelizmente, é isso que ele se torna. Ele vai se consolidar justamente nisso como eu falei anteriormente. Mas, o que ocorre... Vamos adotar o termo antissemitismo, né? Vamos ignorar que ele foi criado dessa maneira e vamos adotá-lo, o antissemitismo. Porque, na verdade, eu sou semita. Eu não puse os pés na Europa. Ninguém da minha família nasce na Europa. E eu sou semita. São povos semitas. Todos nós somos semitas. Fenícios, cananeus, misteus, hebreus, árabes, todos somos semitas, né? Então, antissemita, mas eu, assim, não tenho nada a ver com a Europa. Então, antissemita, para mim, são povos que ontem veio essa europeia também. Essa classificação de povos semita, camita, tudo isso, isso aí é... Ah, sim, claro. Mas aí, se a gente for adotar narrativas, né, de todas as religiões, o mundo vai ser um lugar interessante, né? Se nós... Porque cada texto desse tenta enfatizar o seu lado. Então, fica muito difícil. É aquela coisa do excepcionalismo, né? E, na verdade, o senhorismo é isso. Ele é uma... Ele é uma ideologia supremacista excepcionalista. Eu sou no centro, né? A minha religião está no centro de tudo e a humanidade tem que engolir as minhas narrativas, seja cristã ou não. Certo? E, mesmo assim, são narrativas que estão desmontadas, até em outro contexto. Elas são interpretadas. Às vezes, eu não estou botando a culpa nas narrativas que eu estou dando. A interpretação delas que é o problema. Tá certo? É quem se interpreta. Até o Silvão Santo fala isso, né? Você não pega textos de tradições religiosas e vai interpretá-la literalmente como um fundamentalista, né? Que vai fazer isso. Ou vai fazer uma interpretação de acordo com a sua visão de Lula. Isso é um texto que você tem que olhar com muito cuidado. Há simbolismo, uma série de coisas. Então, espera aí. Se nós formos partir para isso, não vamos partir de novo. Vamos voltar para aquela... Antes do contrato social, né? Então, vamos se matar e que vença o melhor. Então, não dá. A lei é do mais forte. Então, essa... Esse é o cenário. Você vê o holocausto, aí sim. Esses refugiados que vêm da Europa vão procurar seus destinos. É impressionante. Olha, eu falei dessa pesquisa que eu fiz. Essa pesquisa que eu fiz pegou depois da noite dos cristais, tá? Só para lembrar você, a noite dos cristais foi em 1938. Mesmo para a noite dos cristais, em 1938, Estados Unidos, Canadá, todos os países da América Latina se recusavam a receber refugiados judeus europeus. É uma coisa impressionante e que não se fala muito nisso. E mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, eles não queriam receber esses refugiados. Então, muitos desses navios de refugiados foram para a Palestina. Por quê? A Palestina não era um Estado, ela não era um país organizado, ele estava sob mandato britânico ainda. Então, os britânicos o deixaram. Os britânicos não os receberam na Inglaterra. Os americanos não receberam, não receberam em grande número nos Estados Unidos. Os canadenses, como eu falei, os cidadãos canadenses, ah, sim. Mas isso é uma maneira de você defender a sua tese, blindando a sua tese quanto a qualquer crítica e discussão. Se você fala que antisionismo é antissemitismo, é isso, você blinda. Você blinda isso e aí, a gente pode parar por aqui, porque, na verdade, não precisa discutir mais nada. Está certo? Ele vai ser antissemitismo se você associar o Jael como representante de todo o judaísmo. Coisas que os rabinos não fazem. Há vários rabinos aí, depoimentos circulando por toda a parte de rabinos. Inclusive, tem um deles que faz uma ele tem uma tirada fantástica. Ele falou que Israel é tão judeu, representa tanto o judaísmo como o cara de porco é considerado alimento coxa. Pronto. Aquele rabino, para mim, encerrou a questão. Para mim, a questão estava encerrada por ali. Então, o sionismo, os próprios rabinos que não se, digamos assim, deixaram influenciar ou abraçaram por uma série de conveniências à causa do sionismo, eles vão dizer claramente que não existe relação nenhuma entre o judaísmo e o sionismo. O sionismo é um movimento secular e que simplesmente usou a narrativa religiosa para angariar simpatias, principalmente com o mundo cristão e dentro da comunidade judaica. Era um movimento minoritário, só para recapitular, que vai se tornar um movimento hegemônico ao passo que os acontecimentos no mundo vão mudando. quem já não sabe quantos são os exemplos de grupos minoritários em qualquer processo que se tornam hegemônicos ao longo desse processo? Os bolchevicos na Revolução Russa, tantos outros, os nazistas, quem era? Um partido de boteco com o maluco falando lá, ninguém derra atenção para ele, mas teve um certo contexto todo, eu chamo de tempestade perfeita, nesse caso não perfeita, imperfeita, que vai catapultar aquele indivíduo uma figura apagada, sem nenhum brilho, sem coisa nenhuma, sem habilidade particular nenhuma, talvez a retórica, e aquele partido de botequim, de briga de rua, vai se tornar o partido que vai ser na Alemanha, na Alemanha, que é a vanguarda do Ocidente, que as pessoas tinham um nível de educação superior a qualquer outro país na Europa. Não é pouca coisa que estamos falando aqui. Era um país que a população estava alfabetizada totalmente no final do século XIX, enquanto o mundo da população alfabeta, são esse povo que vai ser atraído e vai ser seduzido por um projeto desse, chamado nazismo. Então, não é surpresa também que um projeto chamado de sionismo, obscuro, de uma minoria, se torne hegemônico em algum momento. Agora, falar que ele é antissenita é justamente você acreditar e seguir a narrativa sionista que ele representa realmente os anseios do povo judeu, sendo que o povo judeu já foi explicado aqui e muitos israelenses, seja acadêmicos ou seja, alguns religiosos, eles rejeitam essa ideia e estão certos porque eles justamente foram no ponto, foram na jungulada do problema. Então, vem a Segunda Guerra Mundial, esses refugiados são acolhidos em grande nome. o Hitler foi oportunista, sem dúvida. O oportunista, um demagogo político, se aproveitou da situação, teve pelo menos essa astúcia de perceber o momento. Isso acontece até hoje, né, isso aí está acontecendo agora. Então, não se surpreenda. Toda vez que os alunos falam, mas como a Alemanha, como os alemães foram cair nesse discurso raso, nesse discurso ridículo do nazismo, eu falei, bom, você analisa o que está acontecendo agora em alguns lugares do mundo, você vai entender, faz a analogia e você entende. Como alguém que não fala nada, não tem projeto nenhum, não tem nada a dizer, tem um passado obscuro, medíocre, ele chega lá. Entendeu? Então, assim, você já tem um laboratório perfeito para entender o que aconteceu ali. Eu não preciso ficar tentando fazer malabarismo porque o professor faz isso, faz malabarismo para o cara entrar na máquina do tempo e entrar nos anos 30. E ver a Alemanha como estava, a economia como estava, o medo vermelho, o fantasma do comunismo. Então, não tem isso aí. Por favor, né? Então, o ser humano, assim, que é, às vezes, reinventar a roda, já foi reinventado. Então, esse, vamos voltar ao nosso tema aqui, o projeto, ele ganha força da produção mundial e aí, sim, você tem todo um, digamos assim, um trauma, que é um trauma que é mundial. Ele não é um trauma só, lógico, o trauma. Sim, é impressionante, o trauma comunista está aí, mas acabou no zoológico, mas ele continua, ele continua como sendo a justificativa de uma série de barbaridades que acontecem. Então, assim, isso, o holocausto, os acontecimentos na Europa, ele causa, viu, gente, um trauma mundial. Quando as pessoas percebem o terceiro ali, certamente, fica difícil você convencê-las que aquilo ali não tem uma causa humanitária. Vamos lá. Tá. Mas daí, você esquecer concretamente os direitos daquela população, você tenta consertar uma coisa quebrando outra. Certo? É isso que eu estou vendo. E vou dizer uma coisa, tem uma tese desse historiador que é uma coisa bem revolucionária, porque as pessoas não param para pensar muito nisso. Mas é fantástico. Vem cá, se o holocausto foi na Europa, as perseguições aos judeus europeus foram feitas na Europa durante séculos, por quê? Por quê que depois da Segunda Guerra Mundial se criou um Estado para os judeus europeus na Europa? Essa era a justiça histórica que eles teriam que fazer. Arrancar um pedaço da Alemanha, arrancar um pedaço da Alemanha, falavam índices, estavam completamente integrados ali, culturalmente, não precisavam fazer nenhum tipo de reinvenção, trocar de nomes como fizeram, criar uma língua nova que é o hebraico moderno, contemporâneo, que não tem a ver com o hebraico antigo, que é uma língua justamente criada em um contexto de uma identidade contemporânea, trocar os nomes dos lugares, invocar passagens bíblicas de dois, três mil, quatro mil anos, mas não havia necessidade disso, eles já estavam lá. Agora, você acha que os europeus iam dar um palmo do seu território para uma minoria? É mais uma prova do racismo europeu estrutural. Eles não querem fazer justiça, não quiseram fazer justiça a ninguém, eles quiseram resolver o problema dele à custa de um outro desprotegido, bárbaro, distante, que não tinha como se defender. É isso que eles fizeram. Assim como blindaram a África do Sul do Apartheid durante décadas. Quem sustentou o estado do Apartheid na África do Sul se não for o Ocidente? Não, eles têm direito, eles chegaram lá, eles levaram tecnologia, eles levaram progresso, eles levaram civilização para aqueles povos. A Polônia trouxe aqui de pancada de verdade. Mas os alemães, essa dívida é uma dívida dos alemães, principalmente, não para todos os outros povos. Onde se emitir na Europa é uma coisa, digamos, é a segunda pele. Assim como o anticiganismo também, anti qualquer coisa. Certo? Então, é uma coisa de lá. Estou dizendo que outros povos também não são racistas. Estou botando só os europeus aqui. Outros povos também são racistas e tem que discriminar. Isso é muito do ser humano também. Mas, nós estamos botando a Europa na Berlim, porque a Europa é responsável por uma série de acontecimentos no mundo, ligados à colonialismo, a Europa tem uma conta imensa a pagar, só que não vai pagar nunca. Isso é o problema. Não é impagável? Então, essa é uma delas. Então, o fato é esse. É o que os homens são tanta brincadeira. Criaria-se na Europa o Askesanistão, a grande pátria askenazes, judeus askenazes, no centro da Europa. Pronto, estava resolvido o problema. Eu aposto qualquer coisa que os que estavam lá iam voltar. eu não vou ficar aqui no meio dessa guerra, dessa confusão aqui nessa terra, que não tem nada a ver comigo, não tem ligação nenhuma, não fala a língua, comida estranha para mim, o clima estranho. Eu vou voltar para a Europa. Mas isso nunca foi nem sequer pensado, porque a narrativa servia a eles como desculpa para apoiar um projeto colonialista à custa do povo lá que estão um pouco se lixando. E essa, inclusive, é uma das falas dos ingleses lá na Pena Guerra Mundial. Quando alguém falou, olha, gente, isso aqui que vocês estão fazendo na declaração de Balfo é uma grande justiça. Aí o político britânico lá virou para eles e disse, olha, você acha que eu estou me lixando? Quantos árabes moram na Palestina? 700 mil. Estou lá me lixando para 700 mil. Eu quero lá saber de 700 mil árabes que estão lá do outro lado do mundo. O que é isso que se dane? É mais ou menos isso que ele falou. Fala que vai ser repetido pelo Truman para a Sibira Guerra Mundial quando existe a discussão para reconhecimento ou não no Estado israelense na Palestina. O Truman vai falar a mesma coisa. O que eu quero saber? Esses palestinos árabes não votam em mim. Eles não votam nos Estados Unidos. Agora, a comunidade judaica aqui é imensa e esses caras votam. Se eu não votar a favor da criação do Estado israel, eu não me reelejo. Eu não estou falando de teoria de conspiração, maldade, demoníquia. Não é disso, não. Eles são uma força eleitoral. É uma comunidade extremamente forte nos Estados Unidos. Sim, fato. Pronto. E o secretário dos Estados Unidos, Marshall, foi aquele arquiteto da vitória americana na Segunda Guerra Mundial, o general Marshall, ele foi contra. Está aí documentado até em minissérie. Eu falei, pô, como em minissérie deixou passar isso? Pega mal. o secretário de Estado, o principal arquiteto da política externa dos Estados Unidos, no pós-segunda Guerra Mundial, e o grande vencedor do projeto americano de invasão da Europa, não foi o Eisenhower, não. Ele estava na frente, quem estava por trás era um gênio da logística, não esse que está aqui agora, mas realmente um gênio da logística, que chama-se Marshall, que arquitetou toda a operação do esforço de guerra americano durante a Segunda Guerra Mundial. ele falou, presidente Troma, não faça isso. Isso é injustiça, isso vai causar um transtorno no Oriente Médico, não tem problemas eternos lá. E aí o López falou assim, simplesmente, é muito simples, não se reelege. E não se reeleger para os presidentes dos Estados Unidos é uma derrota. O sistema americano funciona em função da... Sim, havia outros projetos, havia outros projetos concorrentes, sim, sem dúvida nenhuma, de estados aqui, estados ali, havia vários projetos. Na verdade, é exatamente isso. Quem colocou do Estado, não sei quem colocou da criação do Estado judeu na Rússia, exatamente. Os programas começaram lá. O nazismo foi na Alemanha. Eu pegar um pedaço disso aí, mas como você vai interferir? Nós não vemos num mundo que nós temos uma organização mundial que tem a força de impor aos Estados a sua vontade. O Estado é soberano, estão prontos, não tentamos fazer isso. Portanto, eles se livraram um problema com o outro, como eu falei. Então, vem o pós-seguna guerra mundial, vem o impacto do holocausto e vem a fatídica ideia de partilha, da partilha da Palestina. Ah, tá. Que bom, então, assim, vem o projeto de partilha projeto, gente. A ONU não tem poder de implementar nenhuma partilha. Vamos botar as coisas nos seus devidos lugares. Outra falácia que todo mundo engole. A ONU decretou, a ONU mandou, a ONU sugeriu. A ONU sugeriu a partilha. Ela não pode, não pode implementar. O que é a ONU para mandar na terra alheia? A ONU não tem terra. Não tem coisa nenhuma. Divide isso aí. Não, não. Ela simplesmente sugeriu. Só que ele sugeriu que mais da metade do território da Palestina, que pertencia 100% aos palestinos, só para lembrar, havia comunidades judaicas na Palestina, históricos, número pequeno, zero vírgula alguma coisa, mas estavam lá. Porque se esses vieram da Europa, aqueles caras vieram de Marte? Eles não estavam lá. Estavam lá vivendo, como sempre viveram, dentro do contexto. Aliás, como qualquer povo. Ah, porque eles não tinham direitos. Meu amigo, está falando do Império Otomano, está falando de outra época. Que direitos? Está falando de direitos contemporâneos, por sociedade onde as pessoas eram divididas quase em castas? Como é que você está falando disso? Eles sofriam as agruras como outras populações também sofriam, principalmente as minorias, inclusive, também minorias cristãs. Lembrar do século XIX, massacres sectares que aconteceram. Hoje, João Assírio e Líbano. Ué, e daí os maronitas, os povos que estavam lá com os drusos lutando, saíram pelo mundo que queriam fazer um Estado em outro lugar? Não. Eles foram massacrados ali. Eles emigraram. Certo? Então, essas justificativas não fecham de jeito nenhum, a não ser que você se coloque de novo como um ser supremo, como a minha história é excepcional, o assunto não vale nada, e eu estou no centro do universo. Acabou. Eu sou o escolhido. Então, não dá, né? Bom, veio a Associação da Partilha, os palestinos não... Os palestinos recusam, gente, porque hoje, se os palestinos soubessem o que ia acontecer no futuro, eles falavam, não, tá, vamos lá, vamos acabar com isso aqui. Acontece que, de novo, em 47, em 48, quando eles estavam vendo que eles eram a maioria, estavam dando, estavam sugerindo que eles dessem a maior parte do território deles para uma minoria, que vem de fora, tudo bem e tal, nas condições que nós falamos, mas você fica, você vai dar, o cara chegou aqui e tal, da metade, dois terços do Brasil, não é dois terços, é 55%. Sendo que os judeus europeus ocupavam de um, 4% do território palestino e a partilha sugeria que eles ficassem com 55%. Quem ia, no juízo, no juízo perfeito, numa situação dessa, conceder e falar assim, vamos fazer a partilha? É lógico que eles não concordaram, é óbvio que não concordaram, e um louco ia fazer isso, a não ser que eles tivessem uma bala de cristal para ver o futuro. Os caras vão vir com tudo, o Ocidente vai armá-los até os dentes, eles vão tomar tudo isso aqui, vão ficar com 45%, que é melhor 45% do que hoje. Tem uns pontinhos ali, dentro do território palestino, palestino histórico. Pronto, eles recusaram, e aí sim. É, mas assim, viu, só para fazer a defesa das religiões, admito-se, assim, as religiões não fizeram nada disso, na verdade, são de novo, são as pessoas que interpretam, a religião é feita por nós, não é? Então, somos nós que interpretamos essas, vocês viram essa série, não sei como é que chama aqui no Brasil, é Handmade Tales, essa série do Estado Teocrático nos Estados Unidos, está passando aí, alguém já viu essa série? O Conto da Aia. Ah, aqui no Brasil, aqui chamou Conta Aia, tá, alguém já viu? Eu assisti, tô esperando a liberação da próxima. Eu tô ouvindo pela internet em inglês, eu tô na temporada 3, né, bem interessante. Aí você vê... eu já assisti, eu já assisti mais do que a 3, acho que tá saindo a 5, não? Olha só. Tá saindo a 5 já, eu já assisti, ou é a 5, ou é a 6 que tá saindo. Eu vi, eu vi a 3. Eu acho que eu assisti umas 4 ou 5 já. Aí você pega aquilo ali, e vê o que, a que ponto chega a interpretação, nossa, que é uma coisa fictícia, mas olha, de novo, é meio profética aquela série, hein? Não brinque não, o Brasil tá nesse caminho, viu? Eu não ia nem falar, você falou, eu não falei nada. Então, assim, é justamente, aquilo foi feito há alguns anos, por uma canadense, uma canadense que escreveu aquilo. Eu batizei, eu batizei o atual momento do Brasil, o Brasil não é mais Brasil, é o Bolsoquistão. Entre outras coisas, é verdade. Mas, assim, então, voltando aqui, a gente tá vendo que essas narrativas, elas, as pessoas vão, as interpretações mais tapafutas que elas possam fazer. Aí, não é culpa da religião, é que são textos que realmente têm que ser interpretados. Eles não são tratados, geopolíticos, tratados, né? Quando o Galileu falou, lá da Terra Redonda, ele falou, olha, a Bíblia é um literato gráfico, mas não é um tratado de física, né? Como o tratado de física é muito ruim, e pronto, não é que iriam queimar o cara. Então, assim, não dá, são eles que são os culpados, não a religião em si, né? Então, assim, é como a ideologia também, como a ideologia... não dizer que a religião foi um mal necessário. Ela é para muitos, para a massa, mas para aquelas pessoas que desenvolvem a consciência e que a consciência está acima das leis e das regras comuns, então, não precisa de religião. e tem mais. Todas essas religiões... Desculpa, gente, eu saí um pouquinho do assunto, mas, assim, eu acho que é interessante esse ponto, porque todas as religiões, na verdade, elas têm essas versões para as massas, né? E essas versões para as massas, e aí, sim, elas ganham um potor populista, em qualquer época, é assim, é manipulada por gente que tem interesse em poder, joga de poder, mas tem também aqueles que mantêm uma tradição mais esotérica, um aspecto mais místico, mais simbólico, todas elas têm, seja a Kabbalah, o judaísmo, seja as correntes monásticas no cristianismo, seja o sufismo, o islã, mas isso são ideias, são correntes que não têm apelo para as grandes massas. Esse aí é o problema, ela fica restrita a uma espécie de elite, letrada, aqueles que têm uma interpretação mais aberta das coisas, e aí, pronto, de novo, ao povão resta realmente aquele acesso àquela visão mais literal, mais rasa, sem possibilidade de interpretação, porque não tem conhecimento para isso, e vão se fiar em interpretadores oficiais, aí pronto, aí começa o negócio. Bom, a partilha, a partilha da Palestina, como eu te falei, não foi aceita pelos palestinos, teve uma injustiça tremenda, uma percentagem maior da população, ficar com uma percentagem menor da terra, sendo que eles detinham apenas, como eu falei, de 4% do território palestino, mas aí começa um episódio realmente terrível, terrível do projeto sionista, que é a limpeza étnica, eles se organizam em grupos paramilitares, eles estavam muito mais organizados em termos militares que os palestinos, e armados, armados pelo Ocidente, muito mais aptos, eu digo sempre isso, quando você vê um sul-africano chegando na África, chegando em outros países da África, ou aqui na América, os europeus, eles tinham uma vantagem tecnológica muito grande, é de organização também, e tinham, eles eram dotados de um espírito radical, de acreditar naquela narrativa, naquele projeto, os nativos não estão preparados para isso, essa é a verdade, eles não estavam preparados, como eu falei, socialmente não eram coesos, eram povos divididos em classes, em uma elite distante de um povo agrário, não tinham patronos que os patrocinasse, como os sionistas tinham na Europa, e não estavam organizados de uma forma coesa, ah, eles eram minoria, derrotaram a maioria, mas isso aí, deixe o mundo, é um desses, uma minoria, imbuída de uma doutrina, tá, que eles se convençam que aquilo é verdade, armados e organizados, lá vence qualquer maioria, aquilo aí era uma turba, você vai enfrentar uma turba, não tem como, militarmente, inclusive, eles estavam aptos, eles serviram no exército britânico, eles nasceram naquela revolta palestina nos anos 30, se organizaram ali, organizações parlamentares, começaram a expulsar as populações, a limpeza ética, e o famoso massacre, daí é assim, quem quiser ver aí, onde eles massacraram a aldeia palestina, o Irgun, o Haganah, todos esses movimentos, essas milícias que foram criadas para fazer a limpeza ética, e aí eles adquirem pedaços enormes, que eles expulsam os palestinos com medo, com terror, e eles deixam suas casas, suas propriedades, suas terras, e vão embora, e eles vão ocupar aquilo ali, vão dividir entre eles os espólios, como que iriam fazer agora no bairro Jerusalém, um bairro ocupado para os palestinos, um bairro que eles moravam, isso é como se é da sua casa, se é da sua casa que isso aqui é meu, aí sim, aí entra toda a narrativa, isso aqui é meu, por isso, por isso, por isso, ou então, confrigir dos olhos, Deus me deu isso aqui e acabou, não interessa se o cara está vivendo ali há 50 gerações, não importa, está certo? Então, começa a limpeza étnica que eles chamam a primeira guerra, a primeira guerra árabe-israelense, entre palestinos e israelense, mas na verdade foi isso, a limpeza étnica da palestina, eles vão ocupar vastos territórios da palestina histórica, e vem a sucessão de guerras, vem depois a crise do Sul, em 56, vem a guerra, aí sim, a guerra de 67, que é uma guerra que eles vão ocupar territórios imensos, vão pegar os estados árabes, de novo, a lenda dos estados árabes que estão cercando, despreparados, exércitos despreparados, eram estados que mal tinham nascido, desorganizados, com exércitos numerosos, mas sem eficiência nenhuma, armados com armas que nem sabiam manipular, está certo? Então, isso aí, na verdade, eles foram conquistando, em 67, foi um ataque que eles fizeram, um ataque surpresa, vão dominar vastos territórios ali, da Cisjordânia, faixa de Gaza, da parte da colina de Golã, vão ocupar e vão criar os fatos consumados, que eu digo, a ONU vai, todo o tempo, todo o tempo condenando tudo isso, mas acontece que, é, em 67, justamente, ocupam Jerusalém, uma parte de Jerusalém, uma parte de Jerusalém, eles ocupam, e, na verdade, com isso, criam um Estado, muito maior, do que aquele, que foi sugerido, mas, mano militar, e, como eu disse, de invasão e guerra, tem o Charles de Gaulle, na época, deu uma declaração, tá, a França nunca reconhecerá, mudanças, feitas, num mapa político, de qualquer, exatamente, sem reconhecimento internacional, de Gaulle falou isso, de territórios, ganhos em campo de batalha, até no século XX, não vamos aceitar isso, mas, isso é engolido, enfim, é engolido, tanto que os franceses, sempre aquele jogo dúbio, né, de novo, isso no imaginário europeu, pra mim, tem um binômio muito importante, culpa e pressão, culpa e pressão, né, os grupos, na Europa, das populações, enfim, simpáticas ao sionismo, ou mesmo os judeus, sionistas, na Europa, nos Estados Unidos, fazem pressão, então a Europa vem e qualquer questão, como chamamos de semitismo, vamos lembrar o holocausto, né, e uma série de coisas que, aí sim, dificulta, sobremaneira, qualquer solução, definitiva, pra aquela região, eles não percebem o seguinte, isso só faz, prolongar o problema, ou você senta, e conversa, e passa a admitir o seu interlocutor, como igual, você não percebeu nenhum, agora, se eu posso, se eu sou o Supremo, eu mando, eu ocupo, o mundo engole, eu vou continuar ocupando, porque eu já percebi, que a ONU pode condenar, quantas vezes quiser, que isso não vai adiantar nada, né, um órgão, não tem nenhuma, não apita nada, praticamente, é uma sanção, digamos, memoral, uma coisa assim, mas nada que realmente, e por trás dos planos europeus, os norte-americanos, simplesmente, continuam patrocinando, e percebendo a importância, de ter, aí sim, um grande aliado, daquela região, tem petróleo, as crises do Oriente Médio, tudo isso que a gente vê, nas últimas décadas, né, só para lembrar, né, o primeiro país do mundo, a reconhecer Israel, não foi os Estados Unidos, foi a União Soviética, né, isso é bem interessante, porque Stalin tinha um plano, Stalin queria fazer, mais ou menos, o que os americanos fizeram mais tarde, fazer um Estado simpático, aos interesses soviéticos, no Oriente Médio, só que o sionismo percebeu claramente, de uma forma extremamente, digamos assim, de uma clara evidência tremenda, que o lado da guerra fria, que ele vai avaliar, são os americanos, dos Estados Unidos, tá, então rechaçou essa investida do Stalin, o Stalin, inclusive, tinha muito mais, digamos assim, uma ponte, com Israel, no começo, com os sionistas, porque grande parte deles, veio da Rússia, falavam a mesma língua, comiam a mesma comida, se entendiam perfeitamente, então ele falou, bom, vamos aproveitar esse componente russo, nisso aí, vamos fazer ali, e o Israel ser uma espécie de representante, um proxy, um aliado, ou seja, o que for, dos interesses soviéticos ali, mas aí eles perceberam, e rifaram o Stalin, já, em seguida ao Stalin, já houve uma mudança, aí do Fadal, a escolha, não era muito propícia na época, inverteu a política externa soviética, em contexto de guerra fria, e aí sim, os soviéticos passaram a apoiar os árabes, e a causa palestina, mas no início, não, então, essa ligação, o Phil Frankenstein, esse acadêmico, de Deus americano, ele tem uma teoria, tem um livro sobre isso, mas ele fala, ele data, alguns discordam, que a grande aliança dos Estados Unidos e Israel, nasce depois de 1967, da Guerra dos Seis Dias, ali a aliança se torna uma aliança carnal, os Estados Unidos, a extensão dos Estados Unidos é Israel, é como se fosse o 51º Estado americano, alguns falam até que é o contrário, que os Estados Unidos, que é, na verdade, uma província de Israel, mas aí tudo bem, de qualquer maneira, ele tem essa tese, eu assim, em parte é verdade, o apoio já havia antes, mas de qualquer maneira, depois de 1967, ele viu o que Israel era capaz de fazer no Oriente Médico, inclusive, como, digamos, grande aliado dele nas questões, o mundo está mudando na década de 60, o avanço da Guerra Fria, o arabismo, o nacionalismo árabe, como grande ameaça, inclusive, o Sul, como se fala do terrorismo islâmico hoje em dia, você vê que a constante sempre é uma narrativa, mas os atores vão mudando um pouco, o terrorismo, o terrorismo secular palestino, ninguém falava em religião, inclusive, na época, quem é mais velho, tem mais de 50 anos, a gente sabe, anos 60, anos 70, os palestinos, que era da INS, era OLT, ninguém estava falando em religião, era ideologia, era secularismo completo, nacionalismo árabe secular, pelo contrato, empurrando a religião para as margens, fazer estados seculares, nepopulistas, Nasser, esse é o contexto, e aí sim, o petróleo bombando, e alimentando cada vez mais o Ocidente, e aí sim, a ideia de Israel é pronto, é a escolha final, nós não temos o que discutir, não há nem o que pensar, nós temos uma comunidade imensa desde os Estados Unidos, Eduardo Saíde falava uma coisa, não sei se vocês, alguns conhecem Eduardo Saíde, ele falava assim, em primeiro, ele falava, para começar, os palestinos deram um azar que outros povos não deram, eles foram a vítima das vítimas, quando você se torna a vítima da vítima, meu amigo, você está lascado, o que você vai fazer? Você pode atacar um algoz, todo mundo identifica como algoz, mas se as pessoas identificam esse algoz como vítima, você vai falar o quê? O seu vitimismo está lá em segundo plano, principalmente diante dos fatos que aconteceram na Europa, você é vítima, mas vai comparar com os outros, então é isso, ele falava isso, a vítima das vítimas, e também Eduardo Saíde falava uma coisa, nunca os árabes ou os palestinos, os árabes, enfim, os povos árabes que imigraram para os Estados Unidos vão ter a mesma influência nos Estados Unidos, porque hoje são milhões que estão lá como imigrantes, comunidade imensa, mas é uma comunidade que chegou na imigração tardia, eles estão lá desde o século XIX, nos Estados Unidos, criaram uma simbiose dentro do imaginário dos Estados Unidos, dentro da população americana, e até mesmo pela ascensão socioeconômica deles, de tudo, que é mérito, como qualquer imigrante, isso é mérito, isso não é demérito e nem uma crítica a eles, se organizaram muito bem em grupos comunais, em associações, em lobbies, tudo isso, que o Pop Said reconhecia, é impossível você combater esse lobby do ponto de vista árabe dentro dos Estados Unidos, porque eles têm uma posição sólida, uma posição sólida e concreta dentro da política americana, dentro da sociedade norte-americana, então essa que é a criatura, na verdade, de novo, você está vendo que o Império Britânico sumiu da equação, ele foi embora da fotografia, mas entrou nos Estados Unidos, de novo, Israel vai servir como uma luva para a política dos Estados Unidos que herda a posição hegemônica geopolítica do Império Britânico, não foi só lá, em várias regiões do mundo, eles vão herdar as posições do Império Britânico, e essa política justamente casa com o projeto sionista, e aí sim, um casamento ali insolúvel, um casamento católico, indissolúvel, não é isso? Então, em virtude disso, a gente vê, aí sim, todos os acontecimentos que aconteceram de lá para cá, vocês veem, inclusive, uma coisa, hoje você fala Hamas, certo? Hamas, Hezbollah, Isis, papapá, tudo isso, se você entrar, veja um filme, eu vi filmes libaneses aí, décadas de 70, décadas de 60, e você vai ver que quase não se falava de religião nesses lugares, era tudo, é projeto secularista, nacionalista, ideologia, secular, agora, se atribui a essa volta, não só lá, como no ocidente também, essa religiosidade, essas novas interpretações, essa religiosidade, pela frustração, isso é frustração daquelas massas, eles veem o secularismo importado do ocidente, um grande fracasso para resolver os seus problemas, aqueles governantes árabes são tiranos, são tiranos que não resolveram os problemas mais fugentes daquela população, e nem resolveram a questão palestina, então, é uma espécie de volta para a religião com uma identidade, é daí, essa onda que surge a partir da guerra civil, libanesa, na década de 70, começa na década de 70, e a própria revolução iraniana, a revolução islâmica, que vai colocar de novo a religião no centro das questões como a última tentativa de resolver os problemas através da religião, já que o secularismo, o Estado que eles importaram, os partidos, os modelos de partidos, todas essas ideias, seja direita, seja esquerda, não resolveram os problemas daquelas populações, é por isso que esse apelo religioso tem uma grande, hoje, tá, porque se você, o Hamas é dos anos 80, 87, o Hezbollah é dos anos 82, eles nem existiam, precisa falar neles agora, mas não se fala no desenrolar de tudo isso que a gente conversou hoje aqui, para entender como a questão chega no Estado que é hoje, amanhã, vamos supor, vamos hipoteticamente pensar, que a outra reviravolta no Oriente Médio, se volta para o secularismo, aí de repente se volta, não fala mais em Hamas, vai falar nos lutadores da democracia, na frente esquerda, não sei de quê, no fim do socialismo, não sei de quê, né, porque isso, na verdade, são tentações, são momentos, né, são momentos de povos no mundo inteiro, nós estamos vendo aí uma volta em vários lugares, aí a teologia da libertação para o catolicismo, por exemplo, pode ser comparado aí, associado à esquerda, né, aqueles que achavam que não podia ter nenhuma associação entre a esquerda secular e o movimento religioso católico, cair, né, isso aconteceu também com os muçulmanos, aconteceu, o que aconteceu no Irã e aconteceu no Líbano, com as populações tiítas, em caso, ele é exatamente isso, é uma versão islâmica da teologia da libertação, de certa forma, tá, então é isso que a gente tem que entender, e não ficar procurando entender a história pelo final, o Hamas tem um documentário aí para quem quiser ver, muito interessante, do Merd Hassan, que é um jornalista de origem inglesa, muçulmano, e está hoje nos Estados Unidos, é um cidadão americano, que ele mostra no documentário que o Hamas foi criado pelo Israel, por Israel. Ele foi financiado e incentivado por Israel para combater a então OLP, que era a bola da vez da época. A OLP é aquela grande ameaça, então vamos dividir para conquistar, que isso é mais velho do que o mundo, vamos criar aqui um movimento religioso. Olha, assim, sobre a criação do seu Estado, o Estado, o Estado palestino resolver, eu acho que iria muita coisa. Se você disser que aquilo lá vai virar uma escandinávia depois disso, eu vou dizer que não vai, tá, porque ali não tem norogueses, não tem dinamarqueses, não tem suíços, então aqueles povos têm seus problemas e sempre terão, certo? Como o outro povo de outro lugar. É a mesma coisa que aquele outro, o Gagá, sugeriu que o Brasil fosse ocupado pelos japoneses, para resolver nossos problemas, não é isso? Então, é por aí, você não pode, simplesmente é bom, mas você, o seu Estado, você não tem um país com potencial gigantesco e você não conseguiu desenvolver, de acordo com os padrões, impostos aí pelo Ocidente, tudo, então cai fora que nós vamos trazer gente de volta, gente aqui, opa, bobo, mas aqui, o Diota botou com os japoneses, sendo que o primeiro provavelmente que ia ser colocado para fora daqui como incompetente capaz seria ele, né? Ele seria um dos primeiros, aliás, ele e os aliados dele, os japoneses, a primeira coisa que pediram, falam, vocês são os primeiros a sair. Então, na lógica dele, ele deve se achar, ele se acha, aquela visão que eu falei para vocês, ele se acha uma espécie de, de ser superior dentro de um país de incompetentes, ele se vê como o máximo, ele e os outros, né? Então, essa é a versão. Então, no caso, desses, dessa evolução que alguém falou aí sobre o reconhecimento do Estado palestino, o grande problema, gente, é o seguinte, se você falar para mim que historicamente, depois de tudo que eu falei aqui, nós já estamos aí há duas horas falando, há pouco mais de duas horas falando, que existe qualquer legitimidade, eu vou te dizer, assim como historiador de relência, como com Rabinos, eu estou com esses, eu não estou com o maluco, eu não estou com o terrorista aloprado, eu não estou com o pessoal do ISIS, não esses, quem está do meu lado é isso, é Norman Finkelstein, repara nos nomes deles, William Pappes, Shlom San, Paul Wexler, eu estou com essas pessoas, eles é que estão falando isso, de dentro do negócio, não eu, então eu estou com eles, eu estou com aquilo que eu acho, identifico, todos identificam, como o melhor que o judaímo tem a oferecer para o mundo, esses homens são gigantes para mim, porque eles ousaram bater de frente com a narrativa que parecia impossível, blindada sobre todos os pretextos, eles valem muito mais, eles valem por 10, 20 de mim, porque é fácil você criticar o outro, é fácil você se alinhar com os seus, eu quero ver você combater o teu, os que se identificam com você, de dentro, se você combater aquilo, até você se colocar num papel de corresponsável, responsável por aquela injustiça, aí sim que é o problema, você tem que ter um desprendimento muito grande, um idealismo muito grande, e a coragem também imensa, se as pessoas foram prejudicadas, não é uma finta só para dizer, se você conhece o sistema acadêmico nos Estados Unidos, universitário, lá não é funcionalismo público, as instituições são públicas e privadas, mas são autônomas, elas não têm necessariamente, não são funcionários públicos, eles têm, aqui seria o estágio probatório, não é isso? Não sei se é 3 ou 5 anos agora, não sei, estágio probatório, 3 anos, 3 anos, nos Estados Unidos tem uma coisa parecida, no Canadá, que é o, chama o tenure track, que depois de 3 anos, eles passam por todo um processo, e são efetivados depois disso, e aí sim, eles têm que assassinar alguém dentro do campus, ou fazer uma coisa parecida, para poder ser despedido, porque senão eles têm essa, digamos, essa estabilidade, que se chama aqui no Brasil, então o Norman Fink, está aí, a ele, o cara é um intelectual de proa, de vanguarda, fantástico, porque ele defendeu, contra os próprios dos americanos, ele se colocou no papel de crítico, disso aí, e ele foi negado, o tenure track, e isso nos Estados Unidos, no mundo acadêmico americano, é a morte, é a morte, você ser negado, a estabilidade, é a morte, senão que ele se fracassou, e aí foi jogado na marginalidade, mas ele sobrevive, escrevendo, é autor, dessa maneira, então assim, eu, na verdade, vejo como uma grande justiça, seja por qualquer aspecto, que seja, que se aborde por aqui, mas, eu não sou, digamos, não sou fanático, eu não vou combater fanatismo com fanatismo, eu não vou dizer que aqui, o Norman Frank Stoyne falou, nunca coisa decente que eles têm que fazer, é fazer a mala embora, mas isso, gente, não é assim que se resolve, a gente sabe, ele falou nisso no sentido simbólico, de justiça, que a gente está falando, vai fazer justiça aos indígenas, vai todo mundo embora, e o Brasil para eles, mas não é assim que funciona, não vai funcionar, sejamos, agora sim, a hora do pragmatismo, e não dá hora de ficar falando agora, esquece tudo que eu falei, a gente vai ter que lidar com a situação de fato, um fato consumado, e aliás, é outra falácia, tá gente, quando eles falam que os árabes querem jogá-los no mar, isso nunca aconteceu, nunca, nunca, por mais ditador, por mais aloprado, por mais louco que seja, qualquer chefe de Estado, tirano, Saddam Hussein, qualquer um desses que pode escolher, nenhum deles falou em jogar no mar, a ninguém, é que eles criam solução, que desse, aos palestinos, um território, e que contemplasse também, um território, aos israelenses, é dentro de um ajuste, que possa mais um equilíbrio, dentro daquele espírito, da ONU, da partilha, em 1947, tá certo? Então é isso, não existe isso, de jogar ninguém no mar, isso é mentira, isso é uma, eles usam isso, por mais ou menos, estão querendo jogar no mar, não, já foi feito, jogaram o sul-africano no mar, na África do Sul? Não sei, eu acho que não, estão lá, os que imigraram, imigraram o que quiseram, no Canadá chegou muito sul-africano, é que eles não suportavam viver num estado, que havia um governo, na maioria negra, eram racistas até a medula, e com o governo negro, não ficam aqui, aí foram para os Estados Unidos, foram para o Canadá, em qualquer lugar, pronto, problema deles, mas, ninguém jogou no mar, ninguém pegou todas as propriedades, eles jogaram, tirou, está lá, estão até hoje lá, as africanas, estão lá, os que quiseram ficar, vão para a Austrália, quem quiseram, então, é muito paralelo, aliás, a África do Sul e Israel, foram aliados, todo o século XX, eram aliados carnais, porque o projeto, inclusive, é muito parecido, muito parecido, inclusive, naquela falácia, dizer que já é um estado democrático, como é que você pode ser democrático, se você vem, num projeto colonial, alijando pessoas do Sul, até que não se dizem que é democracia, a África do Sul é democracia também, votava, tinha partidos, vivia no mundo que faz de conta deles, europeu, e a população negra estava fora disso, então, é democracia sim, é democracia grega na origem, democracia para poucos, é democracia para os cidadãos, para os nobres, aquela massa ali, que vivia de estrangeiros, escravos, aquilo que fazia, que trabalhava de noite, se matava por Sócrates, para filosofar, e o Platão também, você tinha lá, não sei quantos escravos lá, se matando para trabalhar, para sustentá-los e alimentá-los, não é isso? Então, voltamos à democracia, da antiguidade, é democracia? E esse modelo é, tá, pronto, nós temos democracia, o Nassif me perguntou, ah, os águias têm representação no parlamento? Eu falei, sim, tem, são, digamos, aquilo que o Malcolm X falou, não é o que o Malcolm X falou, né, são negros da casa grande, porque todas as vezes que eles tentaram levantar a voz ali, foram expulsos do parlamento, cala a boca, você, é, tem liberdade para falar, até certo ponto, passou daqui, cai fora, isso aqui é nosso, aí sim, entra o, entra o, né, o chicote, né, daqui para aqui, para quem não passa, entra o chicote do feitor, né, pronto, você se enquadra aí, então, isso é democracia, democracia simples, se você permitir o direito de retorno aos 750, 700 mil palestinos que foram expulsos depois da independência de Israel, feita de forma unilateral, não foi culpa de ninguém, eles simplesmente chegaram, somos dependentes, acabou, o mundo, entendeu, somos dependentes, aí os países foram, a União Soviética, os Estados Unidos foram reconhecidos, de forma completamente unilateral, e vocês permitirem que esses 700 mil palestinos, esses descendentes voltem às suas terras, a gente começa a conversar, agora, se vier o direito de retorno, há aquele desequilíbrio demográfico, eles vão ter muito, muito mais, pronto, você inviabiliza, porque o projeto sionista, ele tem uma coisa como todo projeto, colonial, expansionista, nesse sentido, ele, ele é, evidentemente, expansionista e violento, acabou, não tem como, e como eles se blindam, hoje em dia, nós estamos falando em guerra, e aí eu tenho bombas atômicas desde os começos dos anos 60, até você pensar nisso, de 67 para cá, todas as guerras que tiveram, eram guerras, com um resultado, já previsto, porque você não pode, derrotar militarmente, alguém que tem 300 bombas atômicas, ele já ganhou, nem precisa brigar, foi dado pela França, presente dos franceses, no início dos anos 60, é o único estado, com armas atômicas, mísseis balísticos, e essas guerras, é a mesma coisa que, depois que descobriram que os alemães, na segunda guerra mundial, tiveram todos os seus códigos quebrados, você deve ter visto alguma coisa, já nesse sentido, que os ingleses quebraram os códigos deles, depois os americanos, os americanos quebraram os japoneses, a guerra, a partir do momento que eles quebraram o código deles, foram quase cartas marcadas, eles já tinham os códigos alemães, e muitas vezes perderam, você deve saber disso também, eles perderam batalhas, perderam algumas coisas ali, para não fazer com que os nazistas percebessem que eles tinham quebrado o código deles, isso é bem interessante, então assim, a segunda guerra mundial, os russos não sabiam, os russos não, isso foi a Vera mesmo, foi a ferra e fogo que eles derrotaram os alemães, essa é a verdade, você pode gostar deles ou não, mas foram eles que ganharam os nazistas, está certo? E assim, na marra mesmo, na raça, então, no caso dos israelenses, da década de 60 para cá, meu amigo, você não tem o que fazer, e aqui ele virou um laboratório de armas, todo mundo sabe disso, as armas são testadas ali, são vendidas, aí são os outros desdobramentos disso tudo, ainda os armamentistas, nós temos hoje um caça F-35, eu falei para o Nassif também, aliás, não sei nem porquê, mas eu falei para o Nassif também, que o F-35 é um projeto de trilhões de dólares, aí você pega aquele F-35, joga para a população de defesa, que está jogando foguete aí, da segunda guerra, catiústica da segunda guerra mundial, e você com aquelas armas, mas aquilo ali é um laboratório, já serviu, olha, o avião atira, aquilo atira, aquilo funciona, está certo? Agora mesmo, pilotos da força de realismo denunciando, aquilo ali é um crime, pilotos que muitos recusaram a servir o exército, outros recusaram a bombardear, que estão sendo taxados de traidores, essa coisa, porque isso é um crime, isso é uma covardia inominável, inominável. Sendo que Gaza, tá, gente, só para lembrar, quem está em Gaza hoje, nos anos para cá, são as populações que foram expulsas ali, daquelas cidades que estão jogando foguetes, eles moravam ali, em Ascalon, naquelas cidades ali, eles foram empurrados para a faixa de Gaza, eles estão bombardeando aonde eles viviam, simples assim. Então, se nós não pararmos para examinarmos, aliás, eu estou falando isso de uma forma inocente, quem sou eu, significante, e nós estamos aqui discutindo isso aqui no Brasil, no ano de sábado, a gente sabe que não tem voz nenhuma, mas se fosse para sugerir alguma coisa, que obviamente isso nunca vai acontecer, e as pessoas sabem disso, obviamente também sabem disso, é que seria ter que voltar, negociar o status quo, mas quando você não abre mão de nada, não existe nenhuma possibilidade, é o que o Fikersstein falou, no começo, até os anos 70, não existia a possibilidade de uma, dos estados e tal, hoje em dia não existe mais, como é que você vai resolver aquilo? Por isso, os palestinos partiam também por tudo ou nada, não é um estado legítimo, nós não vamos reconhecer, e pronto, nós estamos perdidos mesmo, acabou, está certo? Não há força no mundo que faça, sentar numa mesa e, por exemplo, aquela resolução, devolver os territórios anexados na guerra de 67, e aí a gente começa a conversar, como? Se os Estados Unidos tem esse apoio, os Estados Unidos é o único país que em tese teria condição de impor alguma coisa, nenhum, a Europa não, não apita nada, não apita mais nada, são potências de segunda e terceira categoria hoje, não tem condição para fazer coisa nenhuma, então os Estados Unidos é a única superpotência que teria condição de forçar, mas se forçar, há uma pressão de dentro, o Biden falou, e eu falei assim, se der mais duas ou três declarações, apoiando o processo de fogo, não se relegem, e ele sabe disso, como o Obama também, o Obama tentou bater de frente, no começo, bateu de frente, teve os entendimentos, quando ele está em ar, tudo isso, mas depois, os caras peitaram ele, e ele falou, você não se relege, entrou no congresso dos Estados Unidos da América, o presidente dos Estados Unidos da América, entrou no congresso, e não foi aplaudido, Benjamin Netanyahu, entra no congresso dos Estados Unidos, chefe de um estado estrangeiro, e aplaudido de pé, certo, de pé, é como se ele virou para o Obama, não falou isso, simbolicamente, você entendeu? O Obama já mudou a retórica completamente, e se reelegeu, e acabamos assim, todos felizes, sem problema nenhum, não vamos brigar por causa disso, porque, afinal de contas, quem é a potência que vai botar, me desculpe o termo, não está gente, o seu na reta por um povo que está lá do outro lado do mundo, que eles acham que não tem nada a ver com eles, e, infelizmente, que se dane, o mundo é assim mesmo, a vida é injusta, então, exatamente, é isso, porque isso tem que partir de uma, realmente, de um movimento, ou então, por próprio Deus de Israel, muita gente já se levantando, e falando, mas, enquanto for a minoria, é muito difícil, muito difícil você lidar, e o outro lado começa a se radicalizar cada vez mais, isso é um problema, nós estamos falando aqui, só para terminar, eu estava vendo um vídeo sobre as crianças israelitas sendo educadas, as chamadas colônias, que é uma grande aberração, se chamar de colônia, é uma terra que é provoada há 10 mil anos, e se fala colônia, como se está falando de chocolate, ou qualquer outra coisa, né, tá, colônia, não como, amigo, como é que você vai colonizar a terra que está lá, ocupada desde sempre, pois é, a educação nessas escolas, são as escolas, são, cheias de imagens aí, de fanatismo, da radicalização, são gerações que estão sendo radicalizadas agora, só se fala de radicalismo do outro lado, mas o radicalismo, quem impôs o radicalismo, quem impôs uma agenda de desespero, você pode encurralar um camudom que vai pular em cima de você, foram eles, não os palestinos, aí sim, realmente se reproduz isso do outro lado também, dos palestinos de ódio, e aí ódio discriminado, realmente, com racismo, uma série de coisas, mas na realidade foi imposto por eles, e essas crianças, já estão sendo educadas dessa maneira, para odiar, então nós estamos projetando, isso para gerações, para frente já, enquanto a gente tenta discutir uma coisa, de forma pragmática, essa máquina, esse mecanismo, ele continua rodando, e como é que se trava isso, é muito difícil, bom gente, deve estar cansado já, não aguento mais me escutar, me desculpe, eu até me estendi mais do que eu... Tufi, eu acho que tem algumas pessoas, que gostariam de fazer alguma pergunta, é isso, por favor, aquele daqui a pouco, mais uns 30 minutos, a gente... É isso mesmo, então, nós estamos aqui na 40ª edição, do Bate de Foco, na sala de gestão de ideias, hoje discutindo, a atual escalada do conflito, Palestina, Israel, está de novo, o que pode piorar, com o historiador, Cairos. Eu vou chamar aqui, só uma pergunta aqui para o Cairos, nós podemos abrir para a discussão, cara, eu estou falando em relação ao tempo. É, o tempo realmente, eu acho que não, as perguntas, eu respondo com prazer, pode abrir, você pode pegar, você, de repente, faz uma seleção de perguntas, né, que você ache mais pertinentes, eu não sei como é que faz, a pessoa entra, não sei como é que... Não, aqui as pessoas ficam à vontade para perguntar. Tá, então tá, então pode, pode perguntar, sem problema. Eu vou chamar aqui, eu estava atento aqui, a Cláudia aqui anotando, ali muito concentrada. Boa noite, Cláudia, fique à vontade para você fazer seus questionamentos, seus comentários, nesse nosso bate-papo. Sim. Me deu uma congelada, né? Acho que deu problema na internet dela. A internet da fronteira não está funcionando, não. É, acho que tinha. Enquanto ela se... Vamos chamar o Ricardo, o Ricardo Viana. Ah, o Ricardo Viana está aqui, o Hoffman. É, que nos dá a honra de estar voltando para o nosso bate-papo. Boa noite, meu querido. O Hoffman está bem sério, né? Agora é que ele riu, então está bom. Eu estou absorvendo tudo isso, né? Sem ideia. E assim com comentários da Mirce também, que vinha agregando. É, fantástico. Primeiro parabenizar, parabenizar a Mitz também pela que conhece, já deu para perceber. Mas fantástico a tua palestra, meus parabéns. Poxa, olha, é muito conhecimento, é muita informação. Eu anotei algumas coisas aqui, mas em razão do tempo e oportunizar para os outros também, né? que eu achei interessante. Tu falou da tua pesquisa, professor, lá do Itamaraty, a questão das diretrizes, né? No sentido de não aceitar. Isso está em vigor, é vigente essa diretriz ou tu falavas daquela época? Não, isso é na época Vargas, né? De Estado Novo. Ah, sim, tá. De Estado Novo, eles entraram, eles eram recomendações para os consulados e embaixadas brasileiros no exterior para não aceitar elementos, digamos, os indesejáveis. Aí você põe comunistas, judeus, judeus comunistas, muitas vezes, ciganos, que eram elementos que eles consideravam inassimiláveis. Aqueles que não... Ah, os japoneses também entram, mas os japoneses... A diferença para os japoneses, viu, Hoffman? É que os japoneses tinham um império do sol nascente atrás deles. Você se mete com o japonês, se mete com o Japão. Ele tem que ter cigano, cigano, coitado, todo mundo bate, né? Ou os judeus também, então não tinham... Ainda tinham uma certa... Houve pressões diplomáticas, mas havia uma diretriz do Itamaraty muito clara nesse sentido. Vários historiadores aqui no Brasil também já pesquisaram isso, né? A minha própria esposa pesquisa sobre cigano no Brasil. Ela também estudou essas diretrizes. Essa diretriz foi do Estado Novo. O Estado Novo tinha essa coisa xenofóbica, né? Mas isso não foi só o Brasil, tá? Isso foi feito em toda a América Latina. Isso foi feito nos Estados Unidos, por incrível para ver, ser um Canadá. Isso foi feito também uma diretriz para não receber elementos ou imigrantes que eles consideravam indesejáveis e inassimiláveis, que não deixam se assimilar numa nacionalidade imaginada, imagina, no Estado Novo, aí de Vargas. Foi aquela época da repressão aqui no Sul, né? Quem está aqui no Sul, daquela repressão que eles fizeram aos povos aqui europeus, não podia falar língua, desse contexto nacionalismo radical de Vargas, né? Mas havia sim, mas foi nessa época, tá, Rolf? Só encerrando, uma questão, eu penso que dá para fazer bem analogia com o nosso país que vivemos hoje, né? Você comentou isso, a Mirzi também fez alguma crítica nesse sentido, eu acho que nós temos que estar atentos mesmo a isso que vivemos, aí a importância da resistência, né? De nós estarmos falando e não estarmos aceitando isso, trazendo aqui, faço a crítica aqui com relação, seguindo um pouco o pensamento de vocês. Uma outra questão, Ana Haaren também foi muito criticada, principalmente naquele livro dela do Eichmann, né? Do Julgamento em Jerusalém, porque ela disse que o Eichmann era uma pessoa muito comum, que não tinha nada de bárbaro e foi muito criticada também com relação a isso. E uma outra questão, se tu poderias indicar alguma obra do Norman Finkenstein? Norman Finkenstein. Tem em inglês. Agora, em português, tem o Shlom Sen, A Invenção do Povo Judeu. Eu vou passar depois, tá? A Invenção do Povo Judeu, em PDF, está aí disponível na internet. Está A Invenção de Israel, ele tem dois livros, A Invenção do Povo Judeu. Ele é professor, ele atua em Israel, por incrível que pareça, né? Falou assim, mas como é que... Então, ele está lá, ele é professor na Universidade de Tel Aviv, e ele, o Paul Wexler, que eu falei também, né? Que foi o primeiro a falar sobre isso, aliás, dessa origem turco-eslava e dos cefadistas também. Cefadistas como povos que se converteram, porque houve um tempo que o judaísmo era proselitista e convertia, sim. Essa ideia que o judaísmo não converte, não tem movimento missionário, isso é uma coisa, logicamente, ao longo do tempo. Mas houve um período na antiguidade que eles eram proselitistas e se espalharam convertendo povos no Mediterrâneo. E o Paul Wexler vai falar isso. Então, tem esses livros, tá, Hoffman? Em português tem pouca coisa, mas tem alguma coisa já sendo feita, escrita em português, tá? Eu vou procurar, vou procurar. E outra coisa, gostaria que tu deixasse o contato, Givaldo, com a tua licença, que eu sou professor aqui no Centro Universitário de Brusque, da Unifeb, professor no curso de Direito, e essa tua fala eu preciso trazer aqui pros nossos acadêmicos. Então, se tu tiver, a gente combina aí no futuro. Eu tenho, eu tenho o contato. Ah, tu tens? Tá, eu pego qual sim. Inclusive, com o Direito Internacional, isso é um debate fantástico. Justamente porque é aquilo que eu chamo de estelionato geopolítico. É você dar algo que pertence a outro ou um terceiro. Algo que você não tem posse. Então, você faz uma doação daquilo que não pertence de alguém.